Jornal da Manhã 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 Uma realidade técnica, um entrosamento perfeito de componentes e pessoas. Equipe, inteligência, graça, mente, emoção. Equipe, equipe, equipe. A bola, você, aqui, agora. O início de tudo. Vamos lá, vamos viver mais uma grandiosa jornada. Equipe, equipe, equipe. Os craques da informação. Eu acredito é na rapaziada. Que segue em frente e segura o rojão. É, a partir de agora, para você ligado conosco, começa a nossa transmissão aqui direto do estádio Rezendão. Para você curtir no canal RR10 Tocantins, a casa do futebol tocantinense, o meu muito obrigado. É hora já de eu acionar o meu comentarista, o voz da verdade, meu querido Joneiro Rocha, para ele dar o seu boa tarde, a expectativa do jogo. Joneiro Rocha aqui no microfone do canal RR10 Tocantins, também aqui no microfone da Nova FM, Joneiro Rocha, o comentarista, o voz da verdade. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rogério Rodrigues, boa tarde, Chico Chocolate, e um boa tarde especial para nossos ouvintes, né, aqui no canal RR10 e da Nova FM. É um jogo que o grupi não pode ter erros, o grupi não pode errar, e só um resultado interessa o grupi. O grupi perdeu o primeiro jogo, numa goleada, né, bem acachapante, e tem que entrar com esse espírito. Vencer o jogo contra o Nova Conquista, que veio motivado, vendeu, venceu o primeiro jogo em casa, lá em Paraíso. Então, o jogo que o grupi, o grupi é como situação final. Tem que vencer essa partida, porque a outra partida vai ser aqui também, na quarta-feira, contra o Palmas, e o grupi não pode deixar de somar pontos aqui dentro do nosso, dentro do nosso estádio. A expectativa é de um jogo bom, os jogadores ainda estão se conhecendo, a grande maioria só tiveram essa semana para poder, poder treinar juntos, se conhecerem na realidade, mas a gente espera que valha aquela máquina, são 11 contra 11, e que o grupi possa vencer o jogo, e assim começar a caminhar rumo à classificação. Tem que ficar entre os quatro, se quiser disputar o título. E até cedo, se não quiser cair para a segunda divisão. É, meu querido Jônei Rocha, aqui no microfone do canal RR10 Tocantins, batendo um papo conosco, e a gente levando a informação para você, de primeira. Daqui a pouco tem Chico Chocolate, aqui no microfone campeão, é hora de a gente agradecer os nossos parceiros, se acreditam nos craques da informação, acreditam no canal RR10 Tocantins. Conosco a melhor internet, Turbonet, a melhor internet de grupi. Alô, Richarlison, tá aí, parceiro dos craques da informação, Corpo e Frigo Alimentos. Alô, doutor Asvaldo Estival, tá feliz ontem, o Atlético Goianiense foi campeão goiano. Conosco também ele, o Vascaíno, torcedor fanático do grupi, Aelto Camargo. Corpo e Frigo Alimentos, qualidade e confiabilidade em todo mundo. Posto Cometa, qualidade de sempre, 24 horas. Alô, Cristiano Pisoni, torcedor do Inter, torcedor do grupi, torcedor do castelo. Tá ligado, Chevrolet, peças e serviços, Alô André Figueiredo, Saborelli. Essa marca tem Sabolo Pedro Paulo. Conosco também, vereador Rodrigo Maciel, sempre na transparência. E mais perto de você, agradecimento, Rodrigo Maciel, que é o presidente da Câmara Municipal de grupi. Conosco, Mestre Grego, o lanche oficial do Timarço dos Craques da Informação desse domingão. O seu lanche de qualidade diferente na Avenida S15. Açaí sempre mais, o melhor açaí do Brasil. Alô, Rafael Lisboa, Eirão Júnior, doutor Eirão, Amilena, Maria Clara, Daniela Gross, toda a família do Açaí sempre mais. Teto, telhados, tocantins. De tudo para a sua construção, o lojaime Xavier, o gerente comercial, meu querido Leandro Oliveira. Também no agradecimento de comando diesel, peças e serviços para o seu caminhão. Um abraço ao nosso querido Márcio Roberto. Caso do eletricista, empresa do Grupo Petros, Avenida Maranhão, outras ruas, 11 e 12, Alô Pet, está ligado? O desportista, Quinta Marcel, sempre incentivando o esporte. É o fogão, vai disputar a Série B e o Quinta vai estar na torcida pelo retorno. Defio Barbearia, para você dar um tapa no visual, ficar com estilo. Igual meu querido Jônai Rocha e Chico Chocolate. Defio Barbearia, desde 2005. Alô Dejane, na Rua 13, é na esquina com a Avenida Piauí. Conosco na transmissão, líder é PVC, forros, divisoras, portas, sanfonadas, manutenção do nosso amigo Clifto. É só você entrar em contato com ele no 639-9206-5471. Conosco, Combate Esportes, a mais completa em materiais esportivos, na Rua 7, entre Goiás e Parolo. Jair, Alô Lúcio, Cop System, qualidade que ninguém copia, Palmas e Gurupi. E o nosso querido Alex Exclusiva, junto com o Cavaleão do Sul. Retorno com o comentarista Jônai Rocha. Jônai, pelas escalações, eu já trago para você de primeira o Gurupi e o Paraíso. Muitas mudanças na equipe do Gurupi, que tem uma equipe diferente que entrou na primeira rodada diante a equipe do Aragua Sema, na Arena Taça, naquela derrota de 5x0. Meu querido Jônai Rocha, mais uma vez, eu volto a sonar você aqui no microfone, campeão. Pois é, você já passou aí a escalação, ainda não, né? Ainda não. Tá, então já vou te antecipar que eu tenho aqui a escalação em mãos. E apenas dois jogadores estão sendo repetidos, ou seja, apenas dois jogadores atuaram naquela partida lá em Aragua Sema, que é o lateral direito Anderson, número 2, e o lateral esquerdo Fabinho, número 6. Todos os outros jogadores, inclusive a partir do goleiro, são jogadores que estão jogando pela primeira vez aqui no time do Grupo I. Então é um time realmente totalmente modificado, tiveram agora aí uma semana para treinar, e a gente espera que realmente seja suficiente para encarar o time do Paraíso, que está muito mais organizado, já tem mais tempo treinando, já venceram a primeira partida por 2x0, e agora naturalmente 2x1, e agora naturalmente 2x0 mesmo. E agora esperamos que o Grupo I possa superar todas essas dificuldades que tivemos nesse início de campeonato, e possa fazer valer mais alto aqui o futebol. O Grupo I tem que vencer, eu já falei agora, não pode sonhar com outro resultado, porque é um campeonato tiro curto. São apenas 7 partidas. O Grupo I já vai fazer a sua segunda partida, vai jogar outras partidas fora de casa, e não pode deixar o resultado escapar aqui dentro. Vamos esperar o time se posicionar, começar a jogar para nós entendermos qual vai ser o esquema tático armado aí pelo técnico do time do Grupo I. Mas de uma coisa é certeza, tem que partir para cima, para poder vencer o jogo, caso sonhe alguma coisa no campeonato Tocantinense 2021. Com relação ao Paraíso, que a gente não conhece também, alguns jogadores são conhecidos, como o Dentinho, por exemplo, o Glorival, são velhos conhecidos do futebol grupinho, são jogados por aqui. Vamos esperar o jogo começar e ver qual é do técnico também do time do Paraíso. Está aí, Joanaí Rocha, o Voz da Verdade, pintou a escalação do grupinho aqui no Timarço, no gramado dos creques da informação. Grupo I escalado pelo técnico Márcio Parreiras, vem a campo com o Matheus no gol, número 1. Anderson, lateral direito, número 2. Dupla defensiva com o Paulão, 3, Lucão, 4, Fabinho, número 6. Tinga, o Emerson, mineiro, que é de Jaúco, a número 5. Solteiro, 7, Frederico, número 8. Vitinho, número 10. Rafael, 9, com a número 11. Está aí, o Tumanzinho, isso mesmo, essa é a equipe escalada pelo técnico Márcio Parreiras. Entrando agora as informações com a escalação da equipe do Nova Conquista de Paraíso. Pintando aqui a escalação, vem a campo a equipe do técnico Vicelmo Rodrigues. Robinho, número 1. Eitor, número 2. Mário, número 3. Danilo, número 4. Dentinho, Medúzia. Caique, número 5. Vinícius, número 7. Martins, número 8. Valtenes, número 10. Lourival, experiente, lourigou com a número 9. Murilo, número 11. Na primeira rodada, a equipe do Nova Conquista de Paraíso venceu o capital jogando no estádio Pereirão pelo placar de 2 a 0. Já a equipe do Grupo I estreou com derrota jogando na Arena Taça para a equipe do Araguacema. Hora certa para você ligado aqui nos craques da informação no Timaço com o canal RR10. 3 da tarde e 56 minutos. Muito obrigado para você, torcedor ligado, conectado conosco. É hora do Boa Tarde dele. Vem ele para comandar a festa, para comandar a alegria na tarde desse domingão. Dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro. Vem ele, a fera, o narrador das multidões. Boa Tarde, Rogério Rodrigues, boa Tarde, Jonaíro Rocha, boa Tarde, craques da informação. Com imagens ao vivo do nosso cinegrafista Felismar. E pelo canal RR10, o meu Boa Tarde, torcida gurupiense. O gurupi nesse exato momento já entra em campo, o trio de arbitragem já está no centro do gramado. O trio é todo de palmas, Rogério Rodrigues. Você pode passar para nós quem é que vai comandar este grande jogo. Um jogo decisivo para a equipe do gurupi Esporte Clube contra o Nova Conquista de Paraíso, que também já entra em campo. E há uma coincidência nas cores dos uniformes de ambas as equipes. O gurupi vem todo de branco. E a equipe do Nova Conquista vem de verde e branco. Calções brancos e camisetas verdes. Está aí, portanto, as duas equipes entram nesse exato momento do gramado, aqui do estádio Residão, que, diga-se de passagem, está com uma boa cara, né, Rogério Rodrigues? O trio de arbitragem, Rogério. Definido pela Comissão Estadual de Arbitragem para comandar o gurupi nesse jogo diante da equipe do Nova Conquista de Paraíso, a CEAF sorteou Marcos Matheus como ato principal, o Osto Monteiro, assistente número um, Thiago Rodrigues, assistente número dois, João Salles, que aqui da estádio Gurupi, será o quarto ato desse confronto, meu querido Chico Chocolate. São 15 horas mais 58 minutos em nome de Turbonete, a melhor internet de Gurupi. Richalisson, nosso parceiro dos craques da informação, Cooper Frigo Alimentos, Oswaldo Estival, nosso amigo, Aelton Camargo, qualidade e confiabilidade em todo mundo, Posto Cometa, qualidade de sempre. Um abraço ao nosso querido desportista e amigo Cristiano Pizzone, Chevro Fiat Peças e Serviços, o Vasca e o André Figueiredo. Um abraço. Ligadinhos com os craques da informação e também no canal RR10, Saborelli, essa marca tem sabor. Um abraço ao nosso querido Pedro Paulo, vereador Rodrigo Maciel, sempre na transparência e mais perto de você. Ele é o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, mestre grego, o seu lanche de qualidade, diferente na Avenida S15. Açaí, sempre mais, o melhor açaí do Brasil. Rafael Lisboa e Irão Júnior, nosso abraço especial. Teto, telhados, tocantins, de tudo para sua construção. Nosso amigo Jaime Xavier, do comando, gerente comercial Leandro Oliveira. Comando Diesel Peças e Serviços para o seu caminhão. Alô, Márcio Roberto, aquele abraço especial. Casa do eletricista, empresa do grupo Petros, Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12, o nosso amigo Pet, um abraço especial. Desportista Quita Maciel, sempre incentivando o esporte. Um abraço sempre. Defio Barbearia, desde 2005. Um abraço ao nosso amigo Dejane, que sempre está dando aquele tapa no visual aqui dos craques da informação. Líder PVC, forros, divisórias, portas, manutenção do nosso amigo Clifton. Moraes, as duas equipes já estão posicionadas, já prontas. Chico. Sim, Rodrigo. Detalhe, o grupo jogando com o seu uniforme número 2, o seu uniforme branco, todo de branco, a equipe do grupo e o Nova Conquista de Paraíso, jogando com o uniforme verde. Meu querido Chico Chocolate, informação para Turbonet, a melhor internet de grupo, Corfe Frigo Alimentos, Posto Cometa, Tudo Pronto aqui no estádio Rezendão. Vai começar a segunda rodada do Tocantinense 2021, para o Camaleão do Sul. Confere o árbitro lá e cá. Já pronto para a bola. Rolada, arde ensolarada. Promessa de um grande jogo de futebol, porque o clima está favorecendo. E muito bem. Autoriza o senhor Marcos Matheus. Parece que ele deu um apito ali. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Devido aí às vítimas, né? Às vítimas. Mais de 250 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, que nós perdemos por causa do Covid-19, nesse momento. Um minuto de silêncio aqui, em sentimento às perdas desses brasileiros e brasileiras por essa terrível doença chamada o coronavírus. Vamos aí. Portanto, aguardando aí um minuto de silêncio. Agora sim. Rola a bola. Já deu o toque ali. O jogador do Lorival. Espera em frente, o Lorival. Já começa trabalhando a equipe do Nova Conquista pelo centro da sua defesa. Faz o lançamento lá na frente. O Dentinho tentou lançar pelo lado esquerdo o jogador que... O Dentinho, melhor dizendo, tentou abrir lá pelo lado esquerdo. Já trabalhando com o seu companheiro, que é o Danilo. A bola se perde pela linha lateral e arremesso manual, que favorece a equipe do Nova Conquista lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Já vem bola pingada dentro da grande área do goleirão Matheus da equipe do Grupo Esporte Clube. São 15 horas. 15 horas, 15 horas. Mais dois minutos na capital da amizade. A bola já está rolando. Foi cobrada ali. Tranquilo, tranquilo, tranquilo para a defensiva da equipe do Grupo Esporte Clube. É o Campeonato Tocantinense versão 2021. O Grupo precisando da vitória. Um abraço especial para você que está ligado no canal RR10. O nosso muito obrigado pela sua audiência e você ligado também aqui pela Nova FM. A rádio que informa a rádio dos esportes. A sua, a nossa companheira da informação, que é a rádio 104,9, a Nova FM. O jogo está parado ali. O que aconteceu, Rogério? É, primeira falta do jogo já cobrado ali pelo Tiga Mineiro. Segue o jogo 0x0. Já trabalha a equipe do Grupo Esporte Clube. O lado direito vai trabalhando com ela. Volta antes da linha divisória do gramado. Retorna, recomeça tudo com o goleiro Matheus. Ele já sai trabalhando, vai buscando com quem jogar aqui. Vai olhando para quem tocar ali. O jogador que é o Lucão faz o lançamento pelo setor de meio campo. Já chegava ali o rap desse jogador aí, que é o jogador Ivanzinho. Já chegou ali mandando o Vitinho. Já chegou dando a investida, mas perdeu a bola ali para o jogador, que é o Murilo. Ele já trabalha de novo pelo lado esquerdo. O Murilo dá o toque curto. Vai fazer cruzamento dentro da grande área. Chega e tira ali com tranquilidade. O Anderson ainda continua. Agora sim, por baixo, manda a bola pela linha lateral. E arremessa o manual que favorece a equipe do Nova Conquista. E quem vai para a cobrança é o jogador Danilo. Começou. No Castelarão, jogo pela segunda rodada. Tocantins de Miracemi Palmas. Começou no estádio Newton Santos. Capital e Tocantinópolis. Lorival dá o toque de calcanhar para o jogador, que é o Danilo. Danilo faz o cruzamento. E da grande área do chute. Escapou, passou perto. O Matheus já dá aquela bronca, Roger. É, goleirão Matheus, que é o grande destaque desse elenco do grupi. Essa semana foi contratado, estava atento. Já pagou o geral ali para a defensiva, para ficar atenta. Segue zero grupi, zero Nova Conquista de Paraíso. Informação para Turbonete. Teto, telhado, os Tocantins. Caso do eletricista conosco, o vereador Rodrigo Maciel. Mestre Grego. Posto Cometa. Atendimento e produtos de qualidade. É composto cometa. Olha, a equipe do Paraíso novamente. Lá na frente, agora, quem trabalhava com ela, o jogador Murilo. Foi derrubado a bola. Melhor a bola. Se perdeu pela linha lateral. É mais um arremesso. Daqui a pouco, o Jonaire vai falar. Estão ali trabalhando muito pelo lado esquerdo do seu campo de ataque. Pela defensiva, do lado direito da equipe do grupi Esporte Clube. Todas as jogadas estão saindo por ali. Daqui a pouco, o Jonaire vai falar sobre isso. Bola levantada, alçada dentro da grande área. Tentou tirar ali. Deu um ande bandido. Lourival esperto. Foi lá e deu um toque. A bola foi pela linha de fundo. E apenas tiro de meta para o goleirão Matheus, da equipe do grupi Esporte Clube. Daqui a pouco, o comentarista, na verdade, Jonaire Rocha, vai fazer a sua análise dos primeiros cinco minutos de jogos jogados aqui no estádio Resendão. Comando diesel, peças e serviços para o seu caminhão. É comando diesel. Um abraço ao nosso amigo Márcio Roberto, desportista. Aqui, Itabaciel, sempre incentivando o esporte. A Leste da Exclusiva, junto com o Camaleão do Sul, Futebol 2021. É no comando da liderança de Jonaire Rocha. E no canal RR10, também pela sua nova FM. Vai trabalhando a equipe do grupi Esporte Clube. Deu um toto ali por baixo, em cima do Ivanzinho ali. O ato entendeu que foi falta, Rogério. É, o ato é bem próximo. E ali o Marcos Matheus marcou falta, favorecendo a equipe do grupi. Já prepara para a cobrança, Fabinho Medúzia. Zero grupi, zero. Nova Conquista de Paraíso. Fabinho se prepara, a bola é um pouco longe, mas vem bola alçada lá dentro da grande área do goleirão. Robinho, da equipe do Nova Conquista. Quem vai é o lateral, Fabinho, da equipe do grupi Esporte Clube. Um pouco distante, mas vamos lá. A sua primeira investida no campo de ataque, a equipe do grupi Esporte Clube. Foi tranquilo para a defensiva, quem chegava ali na frente era a defensiva da equipe do Nova Conquista. Já trabalha com ela, já sai jogando o jogador, que é o Vinícius. Vinícius, olha, está ali cercado. Mais uma vez, ganhou na corrida ali do jogador, que era o Fabinho. Mais uma vez, agora trabalhando com ela. Novamente o Murilo ficou no chão, que foi o que foi. Foi falta, é falta, é falta, é falta, Rogério. Falta a favor da equipe do Paraíso. Ali pelo setor da direita tentava o lançamento. Ali chegou o Fabinho, jogada dura. O Arthur estava bem próximo, o Marcos Matheus. Falta a favor da equipe do Nova Conquista de Paraíso. Zero a zero, início de jogo aqui no Resendão. A volta foi em cima do jogador Vinícius da equipe do Nova Conquista. Ele vai para a cobrança, uma cobrança relativamente perigosa para as pretensões da equipe do grupi Esporte Clube. Vem mais bola levantada dentro da grande área. Os atacantes da equipe do Nova Conquista já estão lá, todos os grandalhões, zagueirões. Já estão todos lá se preparando. Mas o jogo está parado ali, Rogério. É, jogo está parado. Ali tem um atendimento no jogador do Nova Conquista de Paraíso. O jogador de número 5. Ali o Kaique está recebendo um atendimento ali no centro do gramado aqui do estádio Resendão. Informação para Turbonete. A melhor internet conosco. Combate a loja mais completa e materiais esportivos. Conosco também, Saborelli. Chevrofit Peças e Serviços. Informando para vocês, zero a zero. Vai para a cobrança ali, tem dois ali para a cobrança do Nova Conquista. Tem o jogador Val Tênis. E também, o outro não dá para ver o número da camiseta dele, mas parece que é o Val Tênis que vai para a cobrança. Vamos ver para quem é que vai ficar melhor. Bola levantada, vai ser levantada dentro da grande área do goleirão Matheus. Expectativa para a defensiva da equipe do grupi Esporte Clube. Já estamos aproximando dos 5 primeiros minutos. Apitou, tocou, levantou, tirou. Tirou a zaga com tranquilidade, mas toma novamente. Gente, bateu de qualquer maneira, a bola está pingando dentro da grande área. Escola de cabeça, tocou nos pés do Vinícius. Bateu roupa, Matheus. Perde a primeira oportunidade. A equipe do Nova Conquista, depois da rebatida, não volta. Vai tentando ali fazer o aproveitamento no remote ali. Não conseguiu. Trabalha novamente a bola, a equipe do Nova Conquista, sua defensiva, volta pelo setor de meio campo. Escola de cabeça, o grupi ainda não se encontrou dentro de campo. Tira para lá, tira para cá. Quem vai trabalhando com ela é o Kaique. Toca de qualquer maneira, a bola fica naquele baulãozão lá no meio. Agora sim, foi tentar organizar tudo, mas o hábito já dava posição irregular ali, Rogério. Isso mesmo, bem posicionado ali, o assistente acabou marcando o impedimento. Zero a zero, segue o jogo aqui no Rezendão. E atenção galera, fique atenta para o tempo e placar de jogo. Olha a hora certa aqui na capital da amizade. Já são exatamente 15 horas, mais 8 minutos. E o tempo e placar aqui no Rezendão. Até agora jogado, 6 minutos, quase 7 minutos. Teve um minuto de silêncio no placar de CopSystem. Zero. Também zero informou. CopSystem, qualidade que ninguém copia. Palmas do grupi, N7 ligado nos creques da informação. Apoio Cultural, Turbonet, a melhor internet de grupi. Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Samorelli, Vereador Rodrigo Maciel, Mestre Grego, Açaí Sandemais, Teto Telhados Tocantins, Comando Diesel, Casa do Eletricista, Desportista Quinta Maciel, Líder PVC, Combate Esportes, CopSystem, Alex da Exclusiva, Futebol 2021 é aqui. 7 minutos e 37, uma jogada perigosa e escanteio aí para o Nova Conquista, Rogério. É, chegava o Nova Conquista de Paraíso, mandou para o escanteio a defensiva do grupi. Escanteio, prepara para a cobrança, Murilo, zero a zero. Vai Murilo para a cobrança aqui pelo lado direito do campo de ataque da equipe do Nova Conquista. Bola meio rasante ali, escora, tira, manda pela linha de fundo e apenas tiro de meta para o goleiro Matheus Jonaíro Rocha. Agora sim, deu para chamar aí as suas primeiras análises, as suas primeiras impressões deste grupi zero, Nova Conquista zero, Jonaíro Rocha. É primeiro dizer que eu estranhei o jogo começar sem a Polícia Militar. Eu estava de olho, estava esperando a oportunidade para falar, mas já chegou. Chegou agora até o Ratião de 5 minutos de jogo. Quando a Polícia Militar chegou, então a ambulância já está ali. Com relação ao jogo, percebe-se uma clara vantagem no time do Paraíso nesses primeiros sete, oito minutos. Começou jogando pelo lado esquerdo, do seu ataque, depois agora mesclou pelo lado direito, tem um domínio no meio de campo e o grupi tentando apenas fazer ligação direta, lançamento direto da zaga para os atacantes na correria. O grupi precisa organizar melhor esse meio de campo, botar a bola no chão no meio de campo, porque o meio de campo do time do grupi até agora não apareceu. O Tinga, o Sotildo, o Fred, que são jogadores, e o Jutinho, eles não conseguiram se organizar, não conseguiram conversar futebolisticamente falando. O grupi precisa organizar esse meio de campo, porque corre o risco de levar o gol. Olha o Lourivar avançando, chegou o Matheus, antecipou e fez a defesa quando já dizia em velocidade no contra-ataque, a equipe do Nova Conquista. Em nome de Teto, Telhados, Tocantins e tudo para a sua construção, Jaime Xavier, gerente comercial, Leandro Oliveira, o nosso abraço. Olha o grupi do campo de ataque, tenta cercar ali, mas ficou melhor para a defensiva da equipe do Paraíso, do Nova Conquista de Paraíso, que é o Mário. A bola se perdeu pela linha lateral e arreveço manual no campo defensivo, que favorece a equipe do Nova Conquista. E o Mário já vai rapidão para agora sim. Agora foi falta, 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 falta do lateral que escorou. O Fabinho derrubou ali, portanto, o Vinícius, e o jogo está parado nesse momento. Falta que favorece a equipe do Nova Conquista pelo campo defensivo. Açaí, sempre mais o melhor açaí do Brasil. Rafael Lisboa, Eiron Júnior, nosso abraço todo especial. Você que está ligado no canal RR10 Tocantins, o melhor do esporte, é no canal RR10 Tocantins. No YouTube você acompanha as imagens ao vivo, aqui diretamente do Estádio Resendão. E também pelo rádio, pelas urnas sonoras da nossa, da sua, da rádio da comunidade, que é a Nova FM. Olha, o Nova Conquista, mais uma vez, avançando pelo lado esquerdo. Vai vir bola cruzada dentro da grande área. Está lá o esperto, o baixinho, o olival, aquele que todo mundo conhece, que é matador. Quem já partiu com ela de novo, olha ali, o lateral esquerdo, o jogador Danilo. E atenção, galera. Olha a hora certa aqui do Estádio Resendão, em Gurubi, neste 28 de fevereiro. São exatamente 16 horas, 12 minutos, 16 e 12, na capital da amizade. Informando o tempo e placar. Quando já foram jogados, jogados 11 minutos da etapa inicial. Informando o mestre grego. Um abraço muito especial para você que está ligado em todas as partes da cidade, pelas urnas sonoras da 104,9. E você espalhado pelo mundo inteiro, gurupiense, tem gurupiense em todo mundo, em todo o Brasil. Acompanhando pelo canal RR10, o gurupi, tentando avançar ali, mas não teve êxito. Na jogada, o atacante da equipe do gurupi Esporte Clube. É aquela coisa, né, o Jornal e Rocha. Você observou bem a equipe do Nova Conquista. Está tendo aí todo o comando da partida até agora, nesse momento. Nenhum esboço de jogada da equipe do gurupi. É, o time percebe que o time do Paraíso é um time mais organizado. Um time que já treinou, já jogou. O time do gurupi está começando, olha só. Olha o toque, deu o toque errado. Pode continuar, Jornal e Rocha. O time do gurupi está começando a se organizar dentro de campo. Mas está com aquele, o velho, o velho defeito. E com o detalhe que eu estou vendo, está marcando muito em linha. O Lucão e o Grandão lá, o outro Grandão. Paulão. Paulão, eles estão marcando em linha. É preciso que alguém oriente eles, ou o próprio técnico, o que diz aqui de fora, o que diz, o jogador, o que diz, está marcando em linha. E jogando muito na ligação direta e com isso, naturalmente, facilitando o trabalho do Paraíso. Na verdade, mais uma vez, não teve domínio ali pelo setor de meio campo. Agora sim, chegou. Paulão foi lá e deu um chega para lá no Lorival. Cometeu a falta. O hábito vai lá e fala assim, não. É lá na linha, lá no círculo central do gramado. Informação. Sim. Ontem, no estádio General Sampaio, o Interporto goleou por 4 a 0 o Araguaçema. O Interporto lidera, nesse momento, o Tocantinense com 6 pontos. É, uma notícia boa para o gurupi, nesse caso aí. Vamos ver. Olha a equipe do Nova Conquista, agora retoma a equipe do Grupo Esporte Clube, que tem a bola ali dominada. O jogador que é o Vitinho, ele parte em velocidade, o baixinho é rápido, ele vai trabalhando com ela lá pelo setor direito do campo de ataque. Vai, mais uma vez, avança pelo setor de meio campo. Ficou caído, ficou caído. Foi derrubado, mas, na verdade, a falta foi nele ali, do jogador solteiro da equipe do Grupo Esporte Clube, Rogério Rodrigues. É, o solteiro chegou meio forte ali, acabou cometendo a falta. Falta essa, já cobrada, 0 a 0 informação para a Líder PVC Forros de Fil Barberia. Teve o domínio, ganhou de presente, mas deu de presente, e devolveu o presente para a equipe do Nova Conquista, que já vai trabalhando com ele ali, o jogador que é o Mário. Ele já trabalha pelo lado direito. Busca com o Vinícius Vítio, tenta dar o toque ali, por baixo chegou o lateral da equipe do Grupo Esporte Clube, o Fabinho foi lá, botou a bola para fora. É o arrebesso manual que favorece a equipe do Nova Conquista ali, pelo campo de ataque, pelo lado direito. Alô, você que está ligado com os craques da informação, muito obrigado pelo seu carinho, pelo carinho da sua audiência. Você, alô, massa gurupiense, alô, máfia gurupiense, alô, você que está ligado, torcendo pela vitória do Camariel, que precisa muito, bola alçada dentro da grande área, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Grupo Esporte Clube, já volta com ela de novo, o Mário não teve domínio, ficou melhor para o jogador Ivanzinho, Ivanzinho tenta dar o toque, faz a proteção ali, voltou com o jogador que era o Frederico, o Frederico sofreu a carga, esperou o contato, o contato veio, o juiz disse, é falta, é falta, é falta, é falta, eu já fui cobrado. Mas não, 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 meu filho, não foi assim que eu te ensinei, Rogério Rodrigues. É, algum deles aí faltou no ensaio, né, Chico? A revista lateral já cobrada para o Nova Conquista de Paraíso, segue 0x0 para a Desportista Quinta Maciel, comando diesel, açaí e sempre mais, Chevrolet, Posto Cometa, Corpo e Frigo Alimentos, essa transmissão com a qualidade da Turbonet, a melhor internet de Gurupi. E atenção galera, fique atento para a hora certa aqui, em Gurupi, no sul do Tocantins. São 16 horas mais 17 minutos na capital da Amizade Tarde, ensolarada, deu uma trégua, chuva, e a bola está rolando. No placar de casa do Eletricista, já foram jogados 15 minutos da etapa inicial, no placar 0. Paraíso 0x0 informando, informando o Casa do Eletricista, empresa do Grupo Petros, na Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12. Um abraço ao nosso amigo Pet. Obrigado a você que está ligado. Apoio cultural, Turbonet, a melhor internet de Gurupi, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Saborelli, vereador Rodrigo Maciel, mestre grego, açaí sempre mais, teto telhado, os Tocantins, comando diesel, Casa do Eletricista, Desportista Quinta Maciel, Líder PVC, Combate Esportes, Cop System, Alex da Exclusiva, Futebol 2021 é aqui. Uma jogada trabalhada pela equipe do Grupo Esporte Clube, que botou pela primeira vez a bola no chão, conseguiu uma ligação ali no contra-ataque, mas chegou melhor a zaga, mandou pela linha lateral, e arremesso manual que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube, lá no campo de ataque, pelo lado direito. O que é que vai bater ele? Quem vai cobrar aquele lateral? Já foi cobrado rapidão, já foi cobrado escora, tira dentinho, não quis saber de conversa, aí já trabalha novamente o condomínio de bola, a equipe do Nova Conquista, vai avançando, vai avançando na velocidade, que é o jogador Valtenes, ele cruza ali curtinho, vai brincando, e já tocou direto ali para o Lourival, ficou pedido, não houve nada, não houve nada Rogério. É, o Matheus ali estava bem próximo do lance, marcou impedimento ali, Lourival também não conseguiu finalizar a jogada, segue 0x0 aqui no estádio, Rezandão para Grupo Esporte Clube, e Nova Conquista de Paraíso. Informação chegando para vereador Rodrigo Maciel, mestre grego, lanche oficial, hein, sair daqui, meu querido Felismar vai bater aquele lanche, lá no mestre grego, conosco a sair sempre mais de João Júnior, Rafael Luiz Boa, tá ligado? Melhorou, Jornaí? Não, o time do Grupo, olha só, olha o Grupo avançando, olha o Grupo avançando no campo de ataque, sai o goleirão, foi lá com tranquilidade e falou, deixa comigo, quem chegava nervosinho era o Ivanzinho, se deixasse, desse mole, ele entrava lá, mas não deu, Jornaí, continua. Não, não mudou, porque o Grupo continuou com a mesma filosofia de jogo, o Grupo continuou jogando, é, no, no, no alegação direta, chutão, o zagueiro pega e chuta para um lado, direito para o lado esquerdo, buscando a velocidade do Ivanzinho, aqui para o lado esquerdo, e, e do outro lado, do, do Soteuro, mas o Grupo Bíblia precisa mais, tem que botar essa bola no mão, no chão, esse jogador que está com ela, o, 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 chegar na área do Paraíso, ligação direta, já viu que não funciona, e com isso, o Paraíso, ligação direta, a segunda bola é sempre do Paraíso, e o Paraíso passa sempre em velocidade, e o Grupo contou errando, com a marcação em linha. Olha a bola sendo trabalhada novamente pela equipe do Grupo Esporte Clube, é o Rafael que está com ele, ele deu o toque curta ali, já buscando seu companheiro aqui, o Frederico, ele deu lá na frente, chegou, chegou lá o Heitor, mandou pela linha de fundo, é, escanteio para o Grupo, Rogério. Escanteio para a equipe do Grupo, jogada ali, trabalhada pelo setor da esquerda, tentava jogada ali o Tuanzinho, e aí a bola foi desviada pelo zagueirão Heitor, escanteio, segue 0x0 aqui no Resendão, informação para comando o diesel e teto do telhado dos Tocantins. Vitinho parte para a cobrança, Vitinho vai para a cobrança, já foram jogados 19 minutos da etapa inicial, bola cruzada dentro da grande área, quem é que chega a tira a zaga da equipe do Paraisão, ainda aproveita o rebote, a equipe do Grupo Esporte Clube, com o soteu dele, faz o cruzamento, chega e rebate mais uma vez, a zaga tenta ligar o contra-ataque mais uma vez, ali chegou o jogadorzão Fabinho, quis saber de conversa não, falou aqui não, não deixou evoluir o contra-ataque da equipe, do Nova Conquista de Paraíso, eu informo para você, eu informo para você que a combate esportes, a mais completa em matérias esportivas, em materiais esportivos, fica na rua 7 entre Goiás e Pará, Jair e Lúcio, liga a Deus aqui conosco, gol aonde Rogério? Gol no estádio Casteirão, Casteirão e Miracema, o Palmas abre o placar, agora Palmas 1, Tocantins de Miracema, zero. Palmas 1, Tocantins de Miracema, zero, você ligado, informando, e informatizmo, aqui pelo canal, R e R10, Tocantins, e pela Nova FM, os craques da informação, levando tudo para você que está ligado conosco, a equipe do Nova Conquista, vai trabalhando com ela ali, pelo setor de meio campo, que deu um toque ali, o Paul Martins, bola cruzada dentro da grande área, chegou, tira de qualquer maneira, sem confiança, tirou um pouco de trabalho, melhorar a zaga da equipe do Grupo Esporte Clube, agora tenta sair jogando, vai trabalhando com ela, o Paulon que já escorou, já buscou de lado ali o seu companheiro, que é o jogador Lucão, vai novamente, agora já abre lá na frente, buscando o jogador, que é o Soteu do Baixinho, é rápido, quando tentava sair com a bola dominada, ela chegou à defensiva da equipe do Nova Conquista, mandou pela linha lateral, e arremessa o manual, que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube, pelo lado direito do seu campo de ataque, estamos já chegando aos 21 minutos da etapa inicial, Grupo Zero, Nova Conquista também Zero, obrigado a você pela sua audiência, obrigado a você pelo carinho, pela confiança dos craques da informação, 15 anos, quase, já estamos no 15º ano, informando sempre ali, a você desportista, Grupo Esporte Clube, esse mais um arremesso manual, bola alçada lá dentro da grande área, quem é que chega, tira a zaga de novo, não, agora ficou tranquilo, tranquilo para o jogador, para o goleirão Robinho da equipe do Nova Conquista, já trabalha com ela novamente, que é o Martins, Martins pelo setor de meio campo ali, chegou o Paulão, tentou atropelar, não conseguiu sucesso, agora já trabalhava com ela ali, o jogador que é o Valtenes, Valtenes abre novamente, busca com o Vinícius, ele vai fazer o cruzamento, quem é que chega ao Lorival, aquele é perigoso, não brinque com o velhinho, ele bateu de qualquer maneira, tirou a zaga, mas agora sim, o que aconteceu Rogério? Não vale nada, estava ali, tinha alguém banhando, o Lorival desperdiu o sol ali naquela jogada, e aí não vale mais nada, 0x0 aqui no estádio Resenão, Grupo Paraíso, todo mundo ligado no canal, RR10 Tocantins, os craques da informação, Rádio Nova FM, informação para o desportista, Quinto Marcel, Defio Barberaia, conosco o Combate Esportes, Copicista e Alex Exclusiva, anote a hora certa aqui, pelo canal RR10, e a sua nova FM, torcida grupiense, São exatamente 16 horas mais 23 minutos, na capital da amizade, no placar, já foram jogados 22 minutos, da etapa inicial, no placar de açaí, sempre mais, 0x0, também 0, olha o grupi no campo de ataque, informou a sair sempre mais, mas o grupi está no campo de ataque, vem bola cruzada, não, tenta trabalhar com ele ali, pelo setor direito, vai ali, cercado pelo jogador da equipe do Paraíso, que é o Danilo, o fã estava ali com bola e tudo, se atrapalhou todo ali, está ligado, quem está ligado, é o artilheiro do campeonato tocantinense 2021, atacante tozinho com 4 gols, pela equipe do Interporto, mandando um abraço a você Chico, ao Jonaí, está assistindo lá em Porto Nacional, grande tozinho Jonaí Rocha, o time do grupi, a gente até entende a dificuldade, está tentando se encontrar dentro de campo, tem jogadores muitos, 3, jogadores sem vãzinho, joga pela direita, o solteiro pela esquerda, o solteiro pela direita, e o 10, o jogador 10 do grupi, o Vitinho, um jogador que conduz bem a bola, mas falta mais, o Gurupi tem ali no meio de campo, o Vinícius, tem o Frederico, o Fred, eles precisam se encontrar mais, o Rafael, que é o centroavante, está lá que não viu nem a cor da bola até agora, e com detalhe, o Gurupi tem que se cuidar do seu lado esquerdo aqui, esse jogador Sede, o Vinícius está jogando nas costas, do jogador Fabinho, e está ganhando todas, o Fabinho já fez várias faltas nele, faltas leves, mas o Gurupi já está dando amarelo para ele, porque é uma falta, duas faltas, três faltas, porque ele não está marcando, ele de pé, está fechando para o meio, e deixando o número sete, sozinho, a bola vai sempre para ele. O Presley Jorge está ligadinho conosco lá em Goiás, ligado aqui com os craques da informação pelo canal RR10 Tocantins, olha que a equipe do Gurupi tenta sair jogando ali com o jogador, que é o Ivanzinho, vai lá, segurou, puxou a camisa, é falta, é falta, é falta, que favorece a equipe do Nova Conquista, já foi cobrado rapidão pelo Kaique, Kaique já trabalhou a bola pelo setor de meio campo, já buscou lá o seu companheiro, que é o Murilo, Murilo tentou sair jogando, não conseguiu, ficou melhor para o Soteto da equipe do Gurupi Sport Club, voltou agora o Martins, que está com ela, aproveitou ali a sobra da bola, tenta sair jogando, chega a marcação forte da equipe do Gurupi, já vai trabalhando com ela, o jogador que é o Vitinho, ele vai com a bola dominada, tenta fazer um lançamento no comando lá na frente, buscando o seu companheiro, que era o Soteto, não conseguiu, ficou melhor para a defensiva do Robinho, goleiro do Nova Conquista, Joray, pode falar. O Gurupi está tomando muita bola do meio de campo, está recuperando a bola do meio de campo, mas está tendo a calma de tocar essa bola, com mais tranquilidade. Olha a bola tocada, Matheusão, foi lá em dois tempos e segurou, um chute fora da área, perigoso ali, hein, Rogério? É, estava bem atento, bem posicionado, já sai jogando o Gurupi. Já vai trabalhando com ela, o jogador que é o Ivanzinho, já tocou ali, buscando o seu companheiro, que é o Vitinho, o Vitinho faz, deu um chute de longe, fraco ali, se tivesse dado o toque, mais um pouquinho mais leve ali, poderia aproveitar a jogada, não é, Rogério Rodrigues? Mas, boa investida. É, faltou caprichar aí na finalização, o jogador de número 9 da equipe, o Gurupi, o Rafael, mandou a bola ali, para fora, segue o jogo, 0x0 em formação, para sair sempre mais, teto, telhado, tocantins, comando o diesel, casa do eletricista, e desportista, equita Maciel. Jona e Rocha, novamente, a investida aqui do paraíso pelo lado direito, dessa vez, o goleiro Matheus chegou, e não conseguiu impedir a entrada do Vini, já o Gurupi. Olha a da sobra, chegou, o Rogério falou, capricho, aquilo que chama no futebol, é o último passo, o Gurupi tem pouca chance, o meio de campo do Gurupi não exige até agora, o meio de campo do Gurupi não jogou, o meio de campo do Gurupi com o Tinga, o Frederico e o Vitinho, não trocaram dois passos entre eles, olha, não trocaram dois passos entre eles. Agora sim ficou cobrando a escanteio, uma jogada ali meio estranha, uma falta em cima do, mas não foi falta em cima do Lorival, não é Rogério? O ato entendeu que é apenas escanteio. Apenas escanteio, marcado, confirmado, pelo arco do jogo, Lorival mais uma vez dando trabalho para a defensiva da equipe do Gurupi, movimentando muito o experiente Lorigol, aqui na tarde desse domingão do estádio Rezendão, segue o jogo, o Gurupi zero, nova conquista de paraíso, também zero informação para Defio Barbearia, líder, PVC Forros, combate esportes, Copsistence. Olha o Danilo, vai para a cobrança do escanteio, pelo lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Nova Conquista, a bola levantada dentro da grande área, que é que chega os corões de cabeça, Matheus ficou ali, do mais passou muito perto, Rogério. Era o Eitor, zagueirão da equipe do Nova Conquista de Paraíso, subiu livre, livre, cabeceou ali à esquerda do gol do Matheus, a bola foi para fora, segue o jogo, zero a zero, o Gurupi no ataque. Bola lançada, lançada lá na frente, buscando o Rafael, ele tenta o domínio, vai ali, agora foi cercado pelo Danilo, a bola se perde, piraninha de fundo e apenas tiro de meta para o goleirão, Vitinho, Robinho da equipe do Nova Conquista. O grupo insiste em lançar a bola alta na área, não tem nenhum jogador alto. O seu gravante é baixinho, não é? O baixinho, os dois atacantes, o Vitinho e o outro aqui pelo lado esquerdo, o Ivanzinho, ali é o Vitinho não, o Soteuro e o Ivanzinho são baixinhos, o número 10 Soteuro também, o número 10 Ivanzinho também, é baixinho, o Vitinho, então o Soteuro, jogadores baixos, tem que tocar a bola, tem que buscar se aproximar, esse meio de campo tem que começar a conversar entre si, pegar a bola, levantar, tocar, tentar entrar na zaga do Paraíso tocando bola, por cima vai ser difícil, porque tem lá o Dentinho, que é um jogador mais alto que os atacantes do Grupino, é um jogador muito alto, é um jogador mais alto que os atacantes do Grupino, e o Grupino não conseguiu até agora concatenar nenhuma jogada, não conseguiu organizar nenhuma jogada, o lateral esquerdo, o Fabinho, ele não passou do meio de campo, ele está apenas marcando o jogador sete, o Vinícius, do time do Paraíso, está jogando bem aberto, a ordem do TGS joga bem aberto, e não deixa o Fabinho subir, o meio de campo também não está conseguindo tocar a bola, o Tinga, o Soteudo, e o Frederico, o Frederico, eles não conseguiram tocar dois passos entre si, aí o Grupino apela para aquela jogada de várzea, o zagueiro ou o goleiro fazendo ligação direto para os atacantes, para ver se conseguem vencer na velocidade, é a única jogada, o Grupino não tem nada armado, é um time que foi colocado dentro de campo, com pouco tempo de treinamento, é isso mesmo, mas tem que ter alguma coisa mais organizada, não ganha a segunda bola, e está se expondo, por quê? Porque aqui pela direita o Vinícius está ganhando quase todas, do lateral esquerdo Fabinho, e lá pela direita também, até agora nenhum dos laterais que usou a bola na área, o outro lateral direito lá, o Anderson, então é preciso que o Grupino use mais, é preciso que o Grupino tenha domínio mais da bola, porque o que está acontecendo? Está cansando, o time do Paraíso está fazendo a bola rodar mais do que o time do Grupino, e o time do Grupino está correndo atrás e cansando, desse jeito, com pouco tempo que tiveram para um preparo físico, eu vejo aí que o Paraíso está na dele, está dentro do estádio, recendão, jogando como se estivesse lá no campo dele, lá em Paraíso do Tocantins, o Grupino tem que melhorar, e outra coisa, a zaga volta a frisar, está marcando errado, está dando sorte até agora, que os bandeirinhas, está bandeirando direitinho, pegando os impedimentos, mas numa dessa, uma bobeirinha, o atacante sai de trás e fica na cara do Matheus, realmente um time que não tem ninguém na sombra. Futebol é na 95 e no canal RR10, Tocantins, Futebol é na 104. Apoio Cultural, Turbonet, a melhor internet de Grupino, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Samorelli, Vereador Rodrigo Maciel, Mestre Grego, Açaí sempre mais, Teto Telhados Tocantins, Comando Diesel, Casa do Eletricista, Desportista Quinta Maciel, Líder PVC, Combate Esportes, Cop System, Alex da Exclusiva, Futebol 2021, é aqui. Olha, a equipe do Nova Conquista avançando, já chegava ali, depois de um toque sutil, para o Murilo, camisa número 11, quase, quase, mas ficou tranquilo, para a defensiva da equipe do Grupino Esporte Clube, tivemos aí, dois minutos de parada técnica, não é isso, Rogério Rodrigues? Isso, parada técnica, o pessoal hidratou, bacana, tá beleza, aproveitar, mandar um abraço, campeão goiano, massagista, Matheus Machadinho, mandando um abraço ao Junaí, ao Presden, aqui para mim, também para o Chico, tá ligado, lá em Goiânia, lá na concentração, até de Goianiense, mandando um abraço, na torcida pelo Grupino. Grande Machadinho, grande Machadinho, obrigado pela audiência, e atenção galera, acerte o seu relógio comigo. São 4 horas da tarde, mais 32 minutos, olha a equipe do Nova Conquista, agora sim, são 4 horas, mais 32 minutos, na capital, ensolarada, da amizade, Gurupi, aqui no sul do Tocantins. Já foram jogados, jogados, 30 minutos, da etapa inicial, no placar, de Turbonete, Gurupi, zero, paraíso, também zero, informou o Turbonete, internet, a melhor internet de Gurupi, olha a bola cruzada, dentro da grande área, chegou o Paulo, no terceiro andar, escorou, tirou de cabeça, já tenta sair jogando, a equipe do Gurupi, não conseguiu, o passe foi muito longo, retoma novamente, mas tocou, tocou para ninguém, a bola se perdeu, pela linha de fundo, e apenas tiro de meta, que favorece o goleirão, Matheus, da equipe do Gurupi, Esporte Clube, você que está ligado com a gente, lá no Mar do Velhinho, muito obrigado, obrigado, obrigado a você, pela sua audiência, obrigado pelo carinho, você que está ligado conosco, em todas as partes da cidade, pelas ondas sonoras, da 104,9, e pelas imagens, ao vivo, do canal, RR10 Tocantins, olha a bobeira, que a zaga da equipe do Gurupi, cometeu ali, na saída de bola, uma confusão danada, e quase que entrega, que entrega a rapadura ali, Rogério Rodrigues, era o Paulão, estava ali na jogada, já retomou ali a jogada, a defensiva da equipe do Gurupi, lembrando, quem está ligadinho, assistindo, mandando um abraço, a toda a equipe, os craques da informação, é a secretária estadual de educação, professora Adriana Guiata, ela, os filhos, toda a família, assistindo, o João Pedro, o Gabriel, na capital, as informações de Gurupi, está na torcida pelo Camaleão, é o Gurupi jogando, é o Gurupi jogando, pela segunda rodada, do campeonato, o Tocantinense, precisando da vitória, o placar está em 0 a 0, já ultrapassamos 32 minutos, os 30 minutos de bola rodando, de bola, de jogo jogado, aqui, no estádio Rezendão, retoma, começa com o Paulão, a equipe do Gurupi Esporte Clube, tenta fazer ali o toque, trabalhando pelo setor de meio campo, não conseguiu, ficou de graça, ficou melhor, para a equipe, do Nova Conquista, quem está com ela dominada, é o Mário, o Mário vai trabalhando com ela, com tranquilidade, domina, sai de um, sai de dois, vai novamente, agora já toca pelo setor de meio campo, já vai buscando ali um jogador, que é o Valtenes, Valtenes dá o paz do lançamento, chegava ali o Vinícius, o Murilo, melhor dizendo, grande defesa do Matheus, ali o Rogério. É, Matheus mais uma vez, salvando o Gurupi, nesse primeiro tempo, aqui no estádio Rezendão, e agora tem um jogador do Gurupi ali, ao lateral direito, lateral direito do Gurupi ali, o Anderson, está caído, pediu atendimento médico, vamos aguardar a autorização do acro, da partida Marcos Matheus, para fazer o atendimento, ali no lateral da equipe, do Camaleão do Sul, segue, zero a zero, aqui no estádio Rezendão, informação para Turbonet, a melhor internet de Gurupi, Corpê Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevrofiet, Saborelli, e vereador Rodrigo Marcial. Mestre grego, seu lanche de qualidade diferente, na Avenida S15, açaí, sempre mais o melhor do açaí do Brasil, Rafael Lisboa e Ronjúnio, o nosso abraço especial, teto, telhado, tocantins de tudo para a sua construção, Jaime Xavier do comando, e o gerente comercial é o Leandro Oliveira, comando diesel, peças e serviços para o seu caminhão, Márcio Roberto, aquele abraço especial, o jogo está parado, tem jogador, está lá um corpo estendido no chão, Chico, está ligado, está ligado, antes da participação de Junaí Rocha, lá em Porto Nacional, mandando um abraço ao Junaí também, a você, Chico, nosso querido Léo Almeida, está lá, ele é seu filho, o Cristiano Leto, Cristiano Leto também, agora está na clínica esportiva, um abraço, aí para a equipe do Léo Almeida. Bola cruzada dentro da grande área, chegou, tirou ali a defensiva da equipe, com o Fabinho da equipe do Grupo Esporte Clube, ele já tenta trabalhar ali, buscando seu companheiro, que é o Tinga Mineiro, ele faz o lançamento lá na frente, ficou melhor ali, na dividida, para o jogador da equipe do Nova Conquista, que é o Caí, que a bola se perdeu pela linha lateral, e arrebessa o Manoal, que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube, já estamos nos aproximando dos 35 minutos, mas teve dois minutos de parada técnica, provavelmente iremos aí até os 47 minutos, de bola rolando aqui no estádio Residão, já ganha de novo novamente ali, o jogador que é o Val Tênis da equipe do Nova Conquista, mas recuperou novamente o Grupo Esporte Clube, com o jogador Paulão, já trabalha ali, fica fazendo o toque curto de bola, tenta sair jogando o jogador Paulão, olha para quem tocar, tocou o curto ali, vai trabalhando com ele ali, buscando seu companheiro, que é o Anderson, o Anderson conseguiu o domínio, chegava o Lourival, agora é goleiro de bombeira, não, 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 entrou, foi, 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 gol do Nova Conquista, foi, 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 foi ele, lô, lô, Lourival depois, mas foi, de uma falha, mas de uma falha, mas de uma falha, lamentável da defensiva da equipe do Grupo Esporte Clube, Rogério Rodrigues abre, quando eram jogados 35 minutos, aqui no estádio Rezendão, abre o placar o Nova Conquista, Rogério, o que só você viu? É, ali a desatenção ali da defesa, o goleiro Matheus, não tocou com segurança ali, e aí o Lourival esperto, rápido, ganhou, e aí abriu o placar, o Nova Conquista de Paraíso, no vacilo tremendo, do nosso paredão, goleiro Matheus. Jornal e Rocha. Esse é o que a gente tinha que fazer o gol, era quem estava procurando fazer o gol, o que eu tinha no Paraíso, não tinha tido grandes oportunidades, o Lourival sempre, é, aturmentando a zaga do time do grupo, é uma zaga que eu vou estar jogando em linha, e foi isso que aconteceu, mas o erro maior, olha só. Olha, fala novamente, agora quem vai chegando com ela, a equipe do... bateu, passou perto, num chute cruzado do Vinícius Rogério Rodrigues. Quase, quase, agora era o Vinícius, jogador, entrou ali pela direita, na primeira tentativa, ele acabou se complicando, mas aí na sequência ele finalizou, a bola passou próximo do gol, do goleiro Matheus, segue, grupo zero, Nova Conquista de Paraíso 1, vai vencendo. Como eu estava falando, então o time do Paraíso estava buscando o gol, estava comandando o jogo, melhor no meio de campo, jogando pelos lados do campo, com o Vinícius, aqui pelo lado direito, com o Murilo, pelo lado esquerdo, e com isso estava dominando o time do grupinho, não tinha tido nenhuma oportunidade, palpável, real, mas o que o... bateu, isso aí entregou o gol, a bola foi atrasada para ele, ele foi chutar, simplesmente furou, bateu com o chamado, a orelha da bola, e aí a bola sobrou facinho, facinho para o Lourival, experiente como é, só empurrou lentamente para o fundo o gol, o Paraíso merece estar vencendo o jogo. Daí, portanto, o Paraíso já abriu o placar com o Lourival, aos 35 minutos da etapa inicial, Nova Conquista 1, o Grupo Zero, casa do eletricista, empresa do Grupo Petros, na Avenida Maranhão, entre as ruas 11h12, o nosso amigo Pet, um abraço, já vai cobrando ali o arrebesso manual, que é o jogador Mário, da equipe do Nova Conquista, que vai vencendo, ele passa para o Vinícius, o Vinícius ali está cercado pela defensiva, da equipe do Grupo Sport Club, faz ali a fita, tenta sair jogando novamente, vai tentar fazer o cruzamento, não conseguiu, tem um domínio de bola, fica só cercado, a zaga do Grupo só cerca, não faz nada, já voltou, já trabalhou ali com o jogador, que é o Martins, ele retoma, recomeça tudo, já vai trabalhando de novo, a equipe do Nova Conquista, com o Dentinho, o Dentinho está com ele, olha para quem tocar, tem toda a tranquilidade, a equipe de Paraíso do Tocantins, agora o Dentinho tentou fazer o lançamento, foi interceptada a jogada, mas ainda conseguiu pegar a sobra de bola, tenta sair jogando, a equipe do Grupo Sport Club, não consegue, quem estava ali perto, ali na jogada, era o jogador Rafael, da equipe do Grupo, tenta fazer ali a prensa, em cima do goleirão, o Robinho da equipe do Nova Conquista, não consegue, já saiu tocando o Robinho rapidão, já trabalha novamente agora, com o seu companheiro, que é o Martins, Martins está com ela, está na investida, vai buscando o Vitinho, tentando ali, ganhar a jogada, a bola se perde pela linha lateral, e arremessa uma gol, que favorece a equipe do Grupo Sport Club, já foi cobrada, não, não, para aí, para aí, gol aonde? Gol no estádio Cacerão, segundo do Palmas, agora, em Miracema, Tocantins, zero, Palmas, dois, 38 minutos, de jogo jogado, aqui no estádio, o Resendão, o Grupo vai perdendo, pelo placar de 1 a 0, o arremesso manual, que favorece a equipe do Nova Conquista, no seu campo defensivo, já foi cobrado, escora ali de cabeça, e tira de qualquer maneira, ali, a equipe do Grupo Sport Club, tenta sair jogando, não consegue, é cercado, é amarrado, comete a falta, o óbito, agora parece que vai dar cartão, Rogério? É, estava bem próximo ali, da jogada, amarelou, ali o defensor da equipe, do Grupo, e parece que foi, o Tinga ali, o Tinga Mineiro, daqui a pouco, confirmo aqui, a gente também está aqui, no plantão esportivo, aí mantendo as informações, lá no estádio, Nilton Santos, o capital vai empatando, com o Tocantinópolis, em 0 a 0. Está aí, portanto, o jogo está parado, o jogo está parado, eu informo para você, que o Alex da Exclusiva, está junto com o Camaleão do Sul, Futebol 2021, é aqui no comando, e liderança, Jonaíro Rocha, pelo canal, RR10 Tocantins, e Nova FM, a nossa rádio sempre. Turbonet, a melhor internet de grupir, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Samorelli, Vereador Rodrigo Maciel, Mestre Grego, Açaí sempre mais, Teto Telhado, Tocantins, Comando Diesel, Casa do Eletricista, Desportista, Quinta Maciel, Líder PVC, Combate Esportes, Cop System, Alex da Exclusiva, Futebol 2021, Jonaíro Rocha, o que o técnico, Márcio Parreiras, tem que fazer na volta do segundo tempo, porque o time realmente não está, não tem jogada, não tem nada definido. Os três lados do campo, os três lados não, os três setores, defesa, meio e ataques, estão totalmente desorganizados, não conseguiram organizar nenhuma jogada, a defesa não está bem, jogando em marcando, em volta a frisar, o lateral esquerdo, que o Fabinho não está conseguindo acompanhar a velocidade do Vinícius, e o meio de campo, volta a frisar, não tocou, não vi três passos, dois passos entre o jogador do meio de campo, que é o Tinga, o Soteudo, aliás, o Vitinho e o Frederico, eles não conseguiram concatenar as jogadas, e o ataque, como é que faz o ataque, se não é municiado pelo meio de campo? É ligação direta, sempre ligação direta, pode ser que numa desce, numa falha, já teve as duas falhas do time do Paraíso, o Grupi consegue fazer gol, mas vai fazer gol, ou numa bola parada, ou num escanteio, mas, de jogadas, é organizadas, de jogadas, trabalhadas, o Grupi até agora não conseguiu, vai de novo com sufoco, vai jogar a bola dentro da área, tentar um cabeceio, uma falha, mas não organizou nenhuma jogada, o Tega vai ter muito trabalho, no meio, no intervalo, para poder organizar esse time. 41 minutos, e jogo jogado aqui, no estádio Resendão, daqui a pouco, o tempo em placar de jogo, o Grupi vai perdendo, vai perdendo, pelo placar de 1 a 0, gol de Lorival, aos 35 minutos, quem é que vai para a cobrança, ali da falta, Rogério Rodrigues? É, quem prepara para a cobrança, o Canhoto Solteiro. Solteiro, bola levantada, lá em cima, tira a zaga, não quis saber de conversa, já tenta ali evitar a saída de bola, chegou não quis saber de conversa, o lateralzão Danilo, toca de qualquer maneira, lá para frente, o Tinga Mineiro, da equipe do Grupi Esporte Clube, já volta trabalhando, pelo setor esquerdo, com o jogador, que é o Fabinho, o Fabinho tem a bola dominada, olha para quem tocar, o Abdo parou, 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 Rogério! É, parou, parou, tem jogador caído ali, do Nova Conquista, de Paraíso, parece que não vai dar, para aquele jogador não, está ali ainda, com o corpo estirado, no gramado, e já prepara ali, o jogador de número 19, Robinho, e aí não vai dar mais ali, é para o Valtenes, Valtenes, camisa número 10, sentiu ali, não tem condições, já vai sair, vai ser substituído, ali o número 10, Valtenes, o Nova Conquista, de Paraíso, vai entrar, o Robinho, com a número 19, segue, Grupo Zero, Nova Conquista, de Paraíso 1, informação para a Lexa, exclusiva, Cop System, combate, líder PVC, Defio Barbearia, E atenção galera, acerte o seu relógio comigo, a hora certa, mas depois desse ataque, olha a equipe do Grupo Esporte Clube, já vai trabalhando com ela ali, está cercado, fica tentando ali, fazer a parede, o ataque da equipe do Grupo Esporte Clube, conseguiu tocar nos pés do zagueirão, do Mário, a bola se perde pela linha lateral, quem estava com ela dominada ali, era o jogador, Ivanzinho, da equipe do Grupo Esporte Clube, ela se perde pela linha lateral, vai cobrando ali, rapidão, o jogador Fabinho, tocou, vai trabalhando com ela, o Grupo tenta fazer aí, um esboço, no campo de ataque, volta novamente agora, vai trabalhando com o Ivanzinho, Ivanzinho, faz o cruzamento, é baixinho, é baixinho, mas sobrou na fala do Zagal, opa, quase, quase, ainda está na insistência, insiste o Grupo, agora sim, bola cruzada, quem é que vai chegar, chegou o Fabinho, soltou a bola, é só vai dentro, gol, gol, Frederico é o nome da fera, depois da insistência do camaleão, depois da insistência do jogador, Vitinho e Vanzinho, na sobra, chegou ele, aproveitou, e mandou sem chance, para o goleirão, Robinho, quando já eram jogados, 43 minutos, da etapa inicial, Rogério Rodrigues, o que é que só você viu, é bobeira ali na defensiva, da equipe do Paraíso, pressionou o solteiro, fez o cruzamento, bate e rebate, Frederico, oportunista, lá da cidade de Peixe, Frederico, empata o jogo, aqui no Rezendão, agora, para a alegria, do Pet, do Quinta Marcel, do Márcio Roberto, do Leandro Oliveira, do Jaime Xavier, do Rafael Lisboa, do Irão Júnior, do vereador Rodrigo Marcel, do Pedro Paulo, do André Figueiredo, do Cristiano Pizzone, do Oswaldo Estival, do Aeldo Camargo, do João Neto, do Troxé, o Grupo empata. Jonaíro Rocha, sua língua, eu vou te contar, viu, porque realmente, o que você estava dizendo, aconteceu, uma falha coletiva, da defensiva, da equipe do Paraíso, originou-se no gol. Pois é, olha só, os dois gols, os protagonistas, foram os zagueiros e o goleiro, e o goleiro também, olha só o Grupo. Olha o Grupo novamente, vai trabalhando com o Eloy Vanzinho, olha para quem tocar, ele cruzou aí, bom, ficou legal, vai trabalhando, o Soltedo, que está com ela, vai tentar o chute de fora, dá, e o goleirão foi lá, e ela tinha endereço, Rogério Rodrigues, é escanteio para o Grupo, Rogério. Soltedo, garoto de Rio Sono, vem dando trabalho, a defensiva do Nova Conquista, ele arriscou, e obrigou o Robinho, mandar para escanteio, pressiona o Grupo, nesse finalzinho, de primeiro tempo, vem escanteio, Soltedo, na cobrança, um a um. Soltedo na cobrança, ele que originou a jogada do gol de empate, fez o cruzamento, quem escorou de cabeça, agora tranquilo, quem chegava ali com ela, era o Ivanzinho, mas ficou boa para o Robinho. 46 minutos, 46 minutos de jogo, aqui neste primeiro tempo, está tudo empatado, está tudo igual, um a um, Lorival fez, aos 35 para o Nova Conquista, e o jogador, Frederico, empatou aos 43 minutos, da etapa inicial, está tudo igual, está tudo igual, mas o Paraíso não desiste, vai trabalhando, Lorival ali, fez o chuveirinho, já tocou, rapidão, avança a equipe, do Grupo Esporte Clube, aí chutou, chutou o vento, furou, furou, mas a bola, se perdeu pela linha de fundo, é escanteio Rogério. É escanteio, escanteio, ali o Robinho, estava na jogada, está ligado também, o Brunão, lá do posto, tio Patinhas, do Bom Bir Surdo, alô Brunão, ligado, aqui com os craques da informação, escanteio para o Paraíso. Está aí, portanto, o escanteio, o que favorece a equipe, do Paraíso, só confirmando aí, essa jogada foi do Netinho, camisa número 15, que entrou no lugar do Val Tênis, portanto, não é o Rogério Rodrigues, só confirmando aí. É o Robinho, Robinho com a 19, que entrou no lugar do Val Tênis, com a 10. Ah, Robinho, né? Robinho, beleza? Está certo, Robinho, Robinho, é o camisa número 19, né? Beleza, Robinho, Robinho, está certo, então está, só confirmando aqui, Robinho, portanto, camisa número 19, na equipe, do Nova Conquista, no lugar do jogador, que era o Val Tênis, camisa número 10, que saiu machucado. O que está parado ali, está caído do chão, a falta favorece para a equipe do Grupo, Rogério? Isso, falta a favor da equipe do Grupo, com a falta marcada ali em cima do atacante, de número 9, o Rafael, está ali no chão, parece que vai ser, vai receber o atendimento médico, ali do departamento médico do Camaleão, está aguardando a autorização do Arthur Marcos Mateus, finalzinho de primeiro tempo, já estamos nos acréscimos, nesse primeiro tempo, um burupi, um nova conquista de paraíso. É isso mesmo, e atenção para a hora certa na capital da amizade, a capital linda do sul do Tocantins. São 16 horas mais 50 minutos, 4 horas da tarde mais 50 minutos, e atenção galera, fique atenta para o tempo e placar de jogo. Já foram jogados, 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 48 minutos, estamos por conta do senhor Marcos Mateus, 48 minutos, informando no placar de Cop System, um gol de Frederico, um também gol de Lorival, informando com System, qualidade que ninguém copia. Turbonet, a melhor internet de burupi, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Saborelli, vereador Rodrigo Maciel, mestre grego, açaí sempre mais, teto telhado Tocantins, comando diesel, casa do eletricista, desportista Quita Maciel. Lucão vai para a cobrança, é longe, mas ele vai bater direto, bateu o rasteiro ali, meio pingado, imprensado, foi desviada, foi desviada ali, né Rogério? É, foi desviada ali na cobrança, do zagueiro Lucão, da equipe do grupi, tem escanteio, quem prepara para a cobrança, é o Vitinho, isso mesmo, o Vitinho, que vai cobrar, aqui pelo lado da esquerda. Vitinho vai para a cobrança, pelo lado esquerdo, do campo de ataque, da equipe do Camaleão, vem bola alçada, dentro da grande área, quem é que chega, chegou o Paulo, esgolou de cabeça para baixo, não houve nada, foi falta de ataque ali, ô Rogério? É, falta de ataque, marcado pelo artro Marcos Matheus, segue o jogo, um grupi, um nova conquista de paraíso. 50 minutos de jogo, 50 minutos, tivemos aí 2 minutos, para pausa técnica, e termina o primeiro tempo, Rogério Rodrigues. Final de primeiro tempo, aqui no estádio, Rezendão, para a grupi, e nova conquista de paraíso, a gente vai tentar, ali algumas entrevistas, nessa saída da equipe do grupi, meu querido Feliz Mano Martins, vai dando um ok para nós aí, para a gente trazer a informação, para o ouvinte ligado também, o telespectador ligado, no canal, RR10. Final de primeiro tempo, o grupi empata, jogadores do grupi, vem aqui para o vestiário, e a gente vai tentar, aqui uma entrevista, nesse finalzinho, de primeiro tempo, vamos tentar, entrevistar o autor do gol, né, o Frederico, nesse finalzinho, de primeiro tempo, Frederico, chegando aqui no microfone, Frederico, ali tem que estar atento, bate, rebate, e o gol. A gente sabia que, com hora ela ia sobrar, né, a gente ensaiou muito, essa jogada, no meio da semana, e, graças a Deus, ela sobrou para mim ali, aí eu empurrei para o fundo da rede, graças a Deus, batemos o jogo, agora, segundo tempo, vamos conversar aqui, melhorar onde está, com alguns erros, e vamos ganhar o jogo, fé em Deus, para a galera de Peixe, que está todo mundo assistindo a gente lá, para vocês, moleque, estamos juntos. Beleza, está aí, o Frederico, Matheus, quem está no jogo, tem essa, não tem como ali, foi uma jogada rápida, e o Lourival acabou, aproveitando e fazendo o gol, né? Para falar a verdade, eu não esperava, que ele fosse recuar ali a bola, infelizmente, eu fui correto com a bola, mas infelizmente, ela deu um quique ali, e quebrou a gente, mas, graças a Deus, empatamos ainda no primeiro tempo, a gente vai buscar a virada. Beleza, está aí, o paredão, o goleiro Matheus, tem crédito com a torcida, falando aqui no microfone, da Nova FM, falando aqui no microfone, do canal, do RR10, Tocantins, Gurupi, empatou, melhorou nesse finzinho, do primeiro tempo, e vai vir com tudo, nesses últimos 45 minutos, para o torcedor, que está ligado aqui, com os craques da informação. Apoio Cultural, Turbonet, a melhor internet de Gurupi, Copé Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Saborelli, Vereador Rodrigo Maciel, Mestre Grego, Açaí sempre mais, Teto Telhados Tocantins, Comando Diesel, Casa do Eletricista, Desportista Quinta Maciel, Líder PVC, Combate Esportes, Cop System, Alex da Exclusiva, Futebol 2021, É Aqui, para você ligado, meu, muito obrigado, de coração, todo mundo, na sintonia certa, vamos abraçar, o Ari, da Drogaria Goiás, meu querido Ari, está ligado, também o pessoal, de Paraíso, na Informoso, da Araguaia, está o Neuzini, é, o pessoal da Farinha, de Formoso, né, secretário de Esportes, Roberto Gama, acompanhando, a nossa, transmissão, abraçar, também, o torcedor, que está, na sintonia, é, ligado, todo mundo, sintonizado, aqui no canal, RR10, Tocantins, o nosso, agradecimento, agradecer o pessoal, também, que está ligado, aqui, na nossa transmissão, daqui a pouco, eu mando um abraço, ao pessoal, que está ligado, vamos, bater um papo, com o presidente, exercício do Grupo, o Alex da Exclusiva, aqui na nossa cabine, o presidente está por aqui, também, alguns diretores, como o Maurinho do Doce, Tiago Sena, e a gente agradece, de coração, Alex, boa tarde, canal RR10 Tocantins, Rádio Nova FM, fica a vontade, você faz o agradecimento, aos parceiros, como você está analisando, esse primeiro tempo, do Grupo e Paraíso, aqui, um a um. Ou, boa tarde, Rogério, boa tarde, a todos os ouvintes, que estão nos ouvindo, e também, o que estão nos assistindo, pelo YouTube, os telespectadores, que estão nos assistindo, pelas redes sociais, acredito, que estamos fazendo, um jogo, totalmente diferente, do jogo, que foi, lá em Miracema, um time, é outro, é um time, bem mais focado, um time, mais amadurecido, podemos falar assim, e, nós estamos, acreditando, que vamos sair daqui, hoje, com os três pontos, vamos sair daqui, com a vitória, é, o time deles, já sentiu, que nós não estamos aqui, que nós não estamos, de brincadeira, que nós estamos aqui, para realmente, para ganhar o jogo mesmo, infelizmente, tivemos um, infelizmente, ali, a infelicidade, do nosso goleiro, tem muito crédito, muito crédito para a torcida, mas, uma infelicidade do goleiro, tomamos o gol, mas, logo, nós conseguimos, empatar, nós empatamos, com um gol de Fred, um golaço, e, aqui, aproveitando o espaço, também, para agradecer, os nossos parceiros, quero agradecer, o Muriel, de Palmas, que é da, HM Cirurgias, Hospital, Espaço Arena, que é o espaço nosso, ali, o espaço de eventos, a Aplique, que está nos ajudando, a Rally, Motocenter, Júnior Alta Elétrica, a Pumpert, nosso amigo Marcão, Júnior Alta Elétrica, eu vou aproveitar, presente, também, mando um abraço, também, a mais, variedade celular, está junto, com o Gurubi, a exclusiva, a Aplique, o Bé, e os demais, fique com o espaço, para você agradecer, presente, agradecer, o Diego, ainda, mais variedade, agradecer, o Cláudio, da Rally Motors, pneus, ali, na Pará, com a 19, tem tudo de pneu, ali, Diego, da mais variedade, tudo em eletrônico, celular, e é isso aí, meu amigo, estamos confiantes, vamos seguir um tempo, ganhar o jogo. Beleza, Alex, obrigado, aí, pela parceria, e cita-se, sempre à vontade, o espaço aqui no canal RR10, como também, na equipe, os craques da informação, mais uma vez, abraçar todo mundo, que está ligado, está curtindo, a nossa transmissão, na tarde, desse domingão, o pessoal lá em Porto Nacional, está lá, o Jai Anderson, que é aqui de grupi, está lá curtindo, também, o Emerson, o Emerson, que tem história, é tetracampeão, tocantinense com o grupi, abraçar o pessoal aqui, da Turbonete, o Renato, a Divane, assistindo, interagindo com o vídeo, o João Batista, lá de Jaú, do Tocantins, a secretária estadual de educação, a professora Adrena Guiaços, os filhos João Pedro e Gabriel, abraçar o Adelvan Neres, seu sobrinho, JP do Setoleste, ligado conosco, a Valdinha, é, rapaz, também está ligado, aí também, o Etinho, o Jânio, o Jusmael, todos ligados conosco, o pessoal de Talismã do Tocantins, acompanhando a nossa jornada esportiva, e também o pessoal do Estado de Goiás, o Cristiano Leto, está aí assistindo, o professor Andenúbio, em Porto Nacional, está lá o Adelino Júnior, o Enzete, o Machadinho em Goiânia, o Ademilto, lá em Porto Nacional, está lá o Paulo da Funarada Santo Antônio, João Paulo Guaresbe, o pessoal da Comissão Técnica do Intercorto, está ligado, o Eduardo França, o seu pai Zezé, toda a família, ligado, abraçar também o diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Gurupi, Paulo Magalhães, está lá na escolinha do CT, Paulo Magalhães assistindo, acompanhando a nossa transmissão, o Vantuíla em Formoso Araguaia, o Renato Pimentinha, o professor Gil Correia, também está ligado, aqui curtindo a nossa transmissão, o pessoal lá da Capital Palmas, o Paulo, está ligado, todo mundo curtindo, também está aí o Zezinho Antunes, comemorando aí o título do Flamengo, o pessoal de Jaú do Tocantins, em peso, todo mundo curtindo a nossa transmissão, rápido intervalo, aqui na programação da Nova FM, do canal, RR10 Tocantins, eu volto, daqui a pouco, com os comentários, a opinião, de Jornal e Rocha, a voz da verdade, falando o que ele viu, analisando, sempre em cima do lance, esse empate de Gurupi, e nova conquista de Paraíso, no primeiro tempo, daqui a pouco a gente volta. Giro Esportivo, com RR10, a voz do esporte. Na hora de abastecer, a sua parada obrigatória, é no posto de Upatinhas, o melhor posto de combustível, no centro de Gurupi. Mas por que o posto de Upatinhas é o melhor? Já te respondo. Primeiro, funcionamento 24 horas. Temos a melhor loja de conveniência. A melhor equipe para lhe atender. A melhor troca de óleo. E o melhor combustível para o seu veículo. Posto de Upatinhas, opção pela qualidade. Avenida Maranhão, Esquina com Rua 8. Aqui na Exclusiva, sempre tem novidades, para facilitar seu dia a dia. Agora, nossas lojas estão de cara nova. Cada detalhe, preparado para a melhor experiência, do nosso cliente. Celulares, tablets, caixas de som, e acessórios, das melhores marcas do mercado. Novidades e ofertas incríveis. Vem que na Exclusiva tem, duas lojas na Avenida Goiás, para melhor atender você. O que muda o mundo? As pessoas ou as empresas? A Cooper Frigo acredita que para mudarmos, precisamos cooperar. Cooperar entre pessoas, cooperar com o meio ambiente, ciente do seu papel, gerador de mudanças. Por isso, há mais de 18 anos, a Cooper Frigo vem, investindo em pessoas, porque sabem, que se elas vão bem, o mundo vai bem. Agora, o Tese Concursos de Goiânia, está online em Tocantins. Você do Tocantins, tem a oportunidade, de estudar no Tese Concursos, sem sair da sua casa. São cursos, com a mesma qualidade, e eficiência dos cursos presenciais, com mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já, e venha conhecer nossas modalidades, e garanta sua oportunidade, de alcançar, a sua tão sonhada vaga, em um concurso público. www.tesiconcursos.com.br Na hora de cobrir a sua construção, não tenha dúvida, telhas de concreto, da Teto, beleza, ótimo acabamento, e encaixes perfeitos, alta durabilidade, e resistência, e conforto térmico. Em nosso showroom, você encontra ainda, uma ampla linha de produtos, que finaliza seu projeto, de acordo com o seu estilo de vida. Teto, Telhados Tocantins, a telha de concreto, que inspira grandes projetos. Atenção, Gurupi, atenção região, precisou de materiais para construção, hidráulico e elétrico, tem nome. Petros, materiais para construção, e casa do eletricista. Na Avenida Maranhão, entre as ruas, 11 e 12, 63 98451, 03, 61, Alopete, aquele abraço. Gurupi região, pode contar com essa empresa, maravilhosa, líder, PVC, conforto e qualidade, forros, divisórias, portas sanfonadas, manutenção, fale com o Clífton, 99206-5471. Eu falei para você, líder PVC, conforto e qualidade. Bateu o seu veículo? Não precisa se preocupar, lanternagem e pinturas, é na Elicar Centro Automotivos, em Gurupi, com os melhores profissionais, para atender você bem. Papai, faz favor, eu tenho uma boa notícia. Qual? A mamãe foi na conveniência e comprou várias águas de coco, nato coco, 100% natural. Está vendo aí? A melhor água de coco do Brasil, nato coco. Muitas novidades, você, cliente, combate, vai encontrar na loja mais completa, em artigos esportivos, do sul do Tocantins, na rua 7, entre as avenidas Goiás e Pará, venha você conferir, as novidades, na combate. Espetinho do Luiz, aberto de segunda a sábado, na Avenida Rio Branco, esquina com a rua 5, Espetinho do Luiz, tradição e qualidade. Seja um colaborador da Casa de Recuperação Manaim, restaurando a vida de muitas pessoas, Deus fazendo milagre nesse trabalho. Pastores Paulo e Shirley, ligue 3315-2398. Conheça em Gurupi, Pesca e Pag e Saracura, ambiente familiar, o local ideal para você pescar. Porções, cerveja gelada, Wi-Fi, TV, tudo à sua disposição. Saída para Peixe, BR-242, Pesca e Pag e Saracura. De volta, aqui no nosso intervalo, Jonei Rocha, Voz da Verdade. Jonei, como você analisou esses primeiros 45 minutos? Foi um jogo tecnicamente fraco. Um jogo sem muitas jogadas, sem muitas tabelas, sem muita inspiração. Correram, até mais do que eu esperava, por conta de realmente a falta de preparo, principalmente do time do Gurupi. E o time do Gurupi foi sufocado do jogo. Não teve, o Paraná não teve muitas oportunidades de gol, mas teve com a bola praticamente o tempo todo. Porque achou facilidade no meio de campo do Flamengo, no meio de campo do Gurupi. O time do Gurupi é um time desentrausado. Vamos até dar um aval, dar um dedo de desconto. Porque é um time que ainda está se conhecendo. A segunda partida, eu falei, dos 11 jogadores que estão em campo hoje, e só o lateral esquerdo e o lateral direito, jogou lá em Aragua Cema. De qualquer maneira, o time do Paraíso, apesar de jogar melhor, teve um ou duas oportunidades reais. E o Gurupi, jogada mesmo, foi que fez o gol. O Paraíso abriu o placar aos 19 minutos, numa falha clamorosa do jogador da zaga, como todo mundo mais tem, reuniu com o goleiro, que quem não pode falhar é o goleiro, quando falha geralmente é gol, e aconteceu isso. O Gurupi não mudou a sua situação, jogando muita ligação direta, sem ligação no meio de campo, sem os jogadores tabelares. E depois o Gurupi achou um gol, tinha acabado de aumentar, sua força de bola parada, uma falha da zaga. A zaga voltou a falhar, também falhou a zaga do Paraíso. O goleiro também falhou, e aí o Gurupi conseguiu empatar. O importante de tudo, o Gurupi, um a um, tem condições de melhorar, voltou animado para o vestiário, e vamos ver se o treinador consegue organizar esse meio de campo do Gurupi, para ver se o Gurupi consegue buscar a vitória. Mas, o primeiro tempo, melhor o Paraíso, apesar do empate um a um. Muito bem, estamos de volta, de volta, de volta, para as emoções dos últimos 45 minutos, deste jogão de bola, envolvendo as equipes do Nova Conquista de Paraíso, e Gurupi, que vão empatando, em um a um, autoriza o árbitro, a bola já está, rolando aqui no Rezendão. Em nome de Posto, Cometa de Copertrigo, Alimentos, Turbonete, vereador Rodrigo Maciel, açaí sempre mais, mestre grego, comando diesel, e os melhores anunciantes do rádio, e da televisão, da internet, vamos aos 45 minutos finais, e o Nova Conquista já parte aqui pelo setor, esquerdo do seu campo de ataque, quem vai com ela, é o lateralzão Danilo, da equipe do Nova Conquista, para o arremesso, o manual, nesses primeiros segundos de bola, rolando aqui, na cidade de Gurupi, aqui no estádio Rezendão, tira a zaga, agora retoma novamente, quem vai trabalhando com ela, é o jogador, que é o Murilo, novamente tirando a vencimba, da equipe do Grupo Esporte Clube, começou aonde? No estádio Casteirão, começou o segundo tempo, tocante de Miracema, vai perdendo para o Palmas, pelo placar de 2x0, olha a sobra, olha a sobra, pegou, não estava impedido, não, demorou demais, ali o Lourinho, mas foi uma chance, de ouro, para a equipe do Nova Conquista, escanteio, para a equipe, visitante Rogério Rodrigues, o Lourival aproveitou ali, a bobeira da defensiva, recuperou, tentou fazer o lançamento, foi ali interceptado, pelo jogador da equipe do Grupo, escanteio, Robinho, preparado para a cobrança, Robinho vai para a cobrança, é o primeiro escanteio, nesses primeiros minutinhos, antes dos 2 minutos, de bola rolando aqui, no estádio Rezendão, bola levantada, dentro da grande área, ao ver de meia altura, chegou, tirou, no que saber de conversa, estava ali o Rafael, dando uma de zagueiro, tirou ali o perigo, de dentro da área, do goleirão Matheus, mas retoma novamente, a equipe do Nova Conquista, olha no cruzamento, chegou por cima ali, o jogador Ivanzinho, não estava impedido não, é Rogério? Olha o grupinho contra-ataque, vai partindo na velocidade, vai partindo com ela ali, o jogador que é o Sotelo, ele é rápido, ele é preciso, bola dominada, está legal, é só bater, chegou o goleiro Robinho, em uma jogada, em uma jogada, pelo meio, com o jogador Sotelo, ele foi com ela, dominada na velocidade, é escanteio, para a equipe do Gurupi, que defesaça do Robinho, hein? Quase vira o Gurupi, Rogério. Era o Rafael, teve a chance de consagrar o Rafael, livre, livre, bateu, Robinho fez a defesa, escanteio, vem ele, Vitinho na cobrança. Vitinho vai para a cobrança, bola levantada, dentro da grande área, quem é que chega, olha novamente, a falha coletiva, chegou, ficou olhando um para o outro, o outro para o um, é escanteio novamente, Rogério, chega bem, o Gurupi, é após cobrança de escanteio, bate e rebate, o Paulão estava ali também, estava o zagueirão de número 4 do Gurupi, e ali pressão total, mais um escanteio, Vitinho, número 10 da cobrança, segue 1 a 1. Tem lá o Paulão lá dentro, tem o Lucão também, bola levantada, agora foi na meia altura, chegou por baixo, o tiro a zaga da equipe do Nova Conquista, vai empatando aí 1 a 1, quase, 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 João Lairro Rocha, quase que o Gurupi, vira o jogo, mais uma jogada de ataque, vai na velocidade, deu toque, vai saindo, quem é que chega, tira a zaga, não quero saber de conversa não, daqui a pouco eu quero conferir com o meu amigo Rogério Rodrigues, se ouve a alteração em ambas as equipes, ó a bola, na sobra, escorregou, melhor, o Murilo ali ficou, perdeu o pé de apoio, foi melhor para a defensiva da equipe do Gurupi Esporte Clube, e sobrava, aquela coisa hein, João Lairro Rocha, aquela coisa de jogar em linha, João Lairro, já é a segunda vez que sobra, novamente o atacante da equipe do Nova Conquista. O Gurupi conseguiu fazer em meio de 12 minutos, que no fim do primeiro tempo todo, conseguiu jogar com rapidez, esse jogador foi o Soteudo, quando entrou, foi duas vezes tentado calçar, conseguiu superar, entregou a bola com açúcar para o Rafael, e aí o goleiro fez uma grande defesa, o Rafael fez a parte dele, mas o goleiro foi melhor. E depois novamente o Gurupi de escanteio, e o Gurupi. Olha o Gurupi no campo de ataque novamente, já tentava ali pegar a virada, o jogador que é o Soteudo, não conseguiu a bola, se perde pela linha lateral, é arremesso manual que favorece, pode concluir, João Lairro. Só o Gurupi teve nos 12 minutos, numa menos jogada, duas jogadas realmente reais de gol, coisa que não conseguiu fazer em todo o primeiro tempo, parece que eu estou mais animado do time do Gurupi, deve ter levado uma bronca, eu assisti um treino aqui do time do Gurupi, e esse técnico, Greta, Brega, Chega, ele deve ter pagado muito para esse jogador lá, no Fertiara. Vamos ver se o Gurupi, agora vou esperar um pouquinho, ver se o Gurupi conseguiu organizar o meio de campo. Houve alguma alteração em ambas as equipes, Rogério Rodrigues? Não, voltaram para esse segundo tempo, com a mesma formação que terminaram o primeiro tempo, tanto o Nova Conquista de Paraíso, como também a equipe do Gurupi. Lembrando que o Valtenes sentiu uma contusão, ainda no primeiro tempo foi substituído pelo Robinho. Olha o Gurupi no campo de ataque, escorregou, quando chegava ali o Ivanzinho com ela, fazia a parede, fazia o pilvão, não conseguiu. Gurupi é mais ataque nesse exato momento, sai de qualquer maneira, não quer saber, a equipe do Nova Conquista, a bola se perde pela linha lateral, e arreveça uma voz que favorece a equipe do Luiz Corte Clube, sim. Informação, na próxima quarta-feira, sorteio da Copa do Brasil 2021, o Palmas Futebol Regatas, representante do futebol tucantinense, vai conhecer o seu adversário na Copa do Brasil. Um abraço ao meu querido Vinícius Clodoaldo, no setor Nova Fronteira, está curtindo a gente, ele e toda a família, ele e as crianças, estão lá, estão lá no repouso do seu santular, curtindo a gente. Um abraço para você, boa recuperação, meu querido. Ele é flamenguista roxo, é torcedor do Aragua Sema, o Aragua Sema levou uma paulada ontem, da equipe do Interport, depois de ter dado uma paulada no grupinho. Aqui o grupinho vai empatando pelo placar de 1 a 1, e atenção galera, confira comigo a hora certa na Capital da Amizade. São 17 horas mais 12 minutos, 5 e 12 da tarde na Capital da Amizade, informando o tempo e placar de jogo. Não está valendo, Chico. Não está, não está. Não está valendo. Cooper Frigo Alimentos, informando que já foram jogados 6 minutos da etapa complementar, no placar do maior exportador de alimentos para o mundo, daqui diretamente da região sul. Cooper Frigo 1. Também o informou o Cooper Frigo. Apoio Cultural, Turbonet, a melhor internet de grupir, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Saborelli, vereador Rodrigo Maciel, mestre grego, açaí sempre mais, teto telhado, tocantins, comando diesel, casa do eletricista, desportista, quinta Maciel, líder PVC, combate esportes, Cop System, Alex da Exclusiva, Futebol 2021 é aqui. É você ligado no canal RR10 Tocantins pelo YouTube. Assine, faça a sua inscrição, inscreva-se no canal e fique muito bem informado de tudo o que acontece no esporte tocantinense. É automobilismo, é motociclismo, é vaquejada, enfim, é o Rogério Rodrigues, o RR10 Tocantins no seu canal no YouTube. Vai lá, a RR10 Tocantins, inscreva-se, se torne membro, vamos crescer esse canal. Juntamente com a 104,9, a rádio que informa a sua, a nossa, a rádio do povo, a rádio da informação, a melhor rádio da nossa cidade. O som está maravilhoso e você está curtindo com a gente. O grupinho vai empatando pelo placar de 1 a 1, vai trabalhando com ela, escora, tira ali o Lucão, não quer saber de conversa, mandou a bola pela linha lateral e arremesso manual que favorece a equipe do Nova Conquista no seu campo de ataque. O Nova Conquista parece que tirou um pouco do seu ímpeto que estava jogando no primeiro tempo. O Jornalho Rocha vai falar disso agora a pouco. Daqui a pouco, depois desse ataque aqui, vai tirando, não quer saber de conversa não, o baixinho da equipe do Grupo Esporte Clube. É raçudo, parece jogador argentino, esse soteu do Jornalho Rocha, mas ainda continua no campo de ataque a equipe do Nova Conquista. Tirou, não quer saber, o Tinga Mineiro vem com ela ali, ainda não consegue domínio, fica aí insistindo, insistindo pelo lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Nova Conquista, que está ali insistindo, claro, é o lateral esquerdo, o Danilo. Ele vai ali para a cobrança do arremesso manual de novo, o Gurupi não tem muita pressa, o Paraíso também não tem, nem Gandula foi buscar a bola, e ele vai partindo aí para a cobrança do arremesso manual, vai alçar bola lá dentro da grande área. Tira, Paulão, não quer saber de conversa. Ainda continua trabalhando com ele, era o Robinho que deu o toque ali, na sobra, vai bater, Vinícius, quando sobrava, não achou. Ô Rogério Rodrigues, momento perigosíssimo, mas aconteceu que estava impedido, né Rogério? É, já não estava valendo, o Murilo chegou ali, mas o Paraíso vai gostando, voltou a gostar, agora com oito minutos de bola rolando, nesse segundo tempo, tem que ficar atento à defensiva da equipe do Gurupi. Segue um a um informação para Turbonet, o bom de internet, e o Richarlson, tá ligado? Olha novamente, a equipe do Nova Conquista avançando, quem vai com ela é esse, esse jogador, Vinícius, esse é um jogador perigosíssimo, o Jonaí tem chamado a atenção, a respeito desse jogador ali, pela meia direita, pelo setor direito ali, é muito difícil de marcá-lo, a bola se perdeu pela linha lateral, é o arremesso manual que favorece a equipe do Paraíso, quem vai é o Robinho, que vai para a cobrança, sim. É o vereador Rodrigo Marcel, que é corinthiano, foi campeão nas categorias de base do Gurupi, tá ligado, e falou que o Gurupi vai virar. Opa, Deus te ouça, Deus te ouça, o Gurupi está precisando muito dessa vitória, vai lá, vai lá o Danilo para a cobrança do arremesso manual, você ligado no canal RR10 pelo Youtube, na 104,9, tirou o Paulão, o perigo de lá de dentro, tenta pegar ali a sobra de bola, a equipe do Gurupi Sport Club ficou melhor para a defensiva da equipe do Nova Conquista, é o Dentinho que está com ela, ele faz o lançamento na frente, ficou melhor para o Lucão, o Lucão já deu toque curto ali, já está buscando o seu companheiro de jogada ali, que é o Soteudo, ele é rápido, ele é preciso, foi dos pés dele que saiu, ou que se originou a jogada do gol de empate da equipe do Gurupi Sport Club, agora dá sobra de novo e corre, ele não quis correr, a galera que fala, vai, 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 ele disse, não, 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 eu vou pegar essa bola, eu prefiro o escanteio, é 10 minutos, 10 minutos, já foram jogados nessa segunda etapa, nessa etapa complementar aqui, Gurupi 1, a equipe do Nova Conquista, também 1, é esse escanteio que favorece a equipe do Gurupi Sport Club, vai lá lentamente, tranquilo, o Soteudo para a cobrança, um baixinho, até agora o Jonaí vai falar sobre ele, parece que está ganhando destaque da equipe do Gurupi Sport Club, este tocantinense, bola levantada, não, ele preferiu tocar ensaiado, agora sim, vai trabalhando com ela, o Rafael, vai fazer o cruzamento, por cima da zaga ali, a bola se perdeu pela linha de... Era o Vitinho, era o Vitinho, né, era o Vitinho, desculpa, era o Vitinho, tentava ler na jogada ensaiada desse escanteio, mas sem sucesso. Sem sucesso, Jonaí Rocha. E aí? Apesar do Gurupi ter tido aquelas duas oportunidades, até os dois no segundo tempo, mudou muito o jogo não, é que o Paraíso, está mais bem treinado, ele está marcando o Gurupi, dentro do campo do Gurupi, o Gurupi não está conseguindo sair dessa marcação, aí se não sai da marcação, termina rifando a bola, segunda bola saindo do Paraíso, e aí o time do Gurupi termina ficando sufocado. Quem está... O Gurupi está vivendo nas jogadas individuais do número 7, o Soteudo. O Soteudo pega, parte para cima, é veloz, mas ele vai cansar e não vai conseguir, tem que ser jogadas trabalhadas, tem que fazer o lateral passar aqui pela direita, o lateral de lá passar pela esquerda, o Gurupi avançar um pouquinho a marcação, o Gurupi está aceitando a marcação no Paraíso, está marcando o Gurupi dentro do próprio campo do Gurupi, o Gurupi está tendo dificuldade de sair a bola, quando sai dando chutão. Dando chutão, o Paraíso pega sempre a segunda bola e com isso deixa o Gurupi no sufoco. O Gurupi teve duas chances, claro, de fazer o gol, mas numa jogada fortuita, não foi nada a trabalhar. Acerte o seu relógio comigo, torcida Gurupi S! São exatamente 17 horas, mais 19 minutos, 5 e 19 da tarde na capital, mais linda de todos os Gurupi S! No placar de casa do eletricista! Fique atento para o tempo e placar de jogo, já foram jogados 12 minutos da etapa complementar! Um! Também um informando! Casa do eletricista, empresa do grupo Petros, na Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12! Apoio Cultural, Turbonet, a melhor internet de Gurupi, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Samorelli, vereador Rodrigo Maciel, Mestre Grego, Açaí sempre mais, Teto Telhados Tocantins, Comando Diesel, Casa do eletricista! Olha uma falta perigosíssima no momento de uma jogada rápida do jogador Vinícius, Rogério Rodrigues, quase um pênalti, hein? Quase, quase! Ali, próxima entrada ali da grande área, foi derrubado o Vinícius, uma falta perigosíssima contra a defensiva da equipe do Gurupi, o Leirão Matheus, ali já faz a formação da barreira, vem falta para a equipe do Nova Conquista, de Paraíso, por enquanto, um a um aqui do estádio Resedão, e formando o Corfe Frigo, Posto Cometa, Chevro Fiat, Samorelli, abraçar o meu querido Dejane, lá no Defio Arbearia, na Rua 13, a Lodejane aqui na Braça, abraçar também o Clifto, no Líder PVC, Forros e Divisórias, e o nosso querido Presley Jorge, está no seu curso, para voltar na próxima quarta, para a transmissão de Gurupi, Palmas! Gurupi vai mexer, e ouve cartão amarelo, não é, Rogério? Isso mesmo, amarelado, ali, um defensor da equipe do Gurupi, daqui a pouco, a gente confirma, aqui na transmissão, terá mexida, em doce dupla, ali já prepara o jogador, de número 13, da equipe do Gurupi, daqui a pouco, eu confira ali, o outro jogador, além do Pipão, além do Marlan, já foi cobrada a falta ali, tranquilo, para a defensiva do goleirão, Matheus, da equipe do Gurupi, Esporte Clube, que vai batando pelo placar, de um a um, e vai indo, vai trabalhando, agora novamente, quem está com a bola nos pés ali, é o jogador Martins, da equipe do Nova Conquista, ele está pedindo uma falta ali, sim, Fabinho, Medúzia, foi amarelado, e ali já, já começou as substituições, o Marlan já entrou, daqui a pouco, eu confirmo para você, certinho as substituições, em doce dupla no Gurupi, vem também aí o Guilherme, está certo, portanto, entrou o camisa número 13, Marlan, ainda não sabemos quem foi que saiu, o Fabinho saiu, portanto, o Marlan entrou no lugar, do Fabinho, camisa número 6, lateral esquerda da equipe, confirmado, confirmado Chico, saiu então ali, o jogador, o jogador de número 13, Marlan, entrou, saiu o Fabinho, Medúzia, e agora mais uma substituição, saiu o solteiro, número 7, e entrou o Guilherme, com a número 21, Guilherme entrou no Gurupi com a 21, Marlan com a número 13, saiu o Fabinho com a Medúzia, e o solteiro com a número 7. Está aí, portanto, aos 15 minutos, foi derrubado, foi derrubado, pênalti, 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 Chico, ali, o zagueirão da equipe, do Gurupi, na verdade, o Marlan, que acabou de entrar, e aí, a sua primeira participação, já cometeu essa falta, me parece ali, no Vinícius, número 7, da equipe do Paraíso, pênalti, e o Lorival, o Lorigol, já pegou a gorduchinha. É, já pegou o Jonaíro Rocha, mais uma vez aí. Eu venho falando, desde o início do jogo, do Vinícius, né? Do Vinícius. Falei também que o Fabinho, estava a qualquer hora, levando o cartão amarelo, muitas faltas. Terminou, fez mais uma falta, foi amarelado, o treinador substituiu, porque ele estava amarelado, fazendo muitas faltas, colocou o balão. Primeira jogada, frio, não tinha nem pego na bola, o Sérgio partiu para cima, e ele, naturalmente, fez o pênalti, e foi bem aplicado, e a mente foi pênalti. Então, torcer para o goleirão do Gurupi aí. 16 minutos, os autores do hábito, vai Lorival para a cobrança, bateu, é gol, entrou, gol, gol, Lorival, o velhinho bate bem, ele bate muito bem na bola, foi no cantinho, sem a menor chance, para o goleirão Matheus, da equipe do Gurupi Esporte Clube, Rogério Rodrigues. É, Lorival, mostrou frieza, marcando o seu terceiro gol, nesse campeonato, do Tocantinense, 2021, seu segundo, aqui no jogo, de pênalti, Matheus para um canto, bola para outro, agora, nova conquista de Paraíso, 2, 1 para a equipe do Gurupi. E a saída do Soteu, só se justificou, foi por cansaço, porque nesse primeiro, jogou muito bem no primeiro tempo, destacou-se no primeiro tempo, jogando mais individualmente, porque não tinha com quem conversar dentro de campo. E no segundo tempo, as jogadas que tiveram, foi pelos seus pés, ele estava partindo para cima. Quero crer, só pode justificar, ou contusão, ou cansaço. Está aí, portanto, é, o, a equipe do Nova Conquista, amplia o placar aqui, no estádio, o Razedão, aos 16 minutos, gol de pênalti, do, Olival, Olival é matador, Olival, Olival, aos 16 minutos do segundo tempo, amplia o placar agora, Gurupi 1, Nova Conquista, 2, e olha o Gurupi no campo de ataque, vai trabalhando com ela, quem é que busca trabalhar com a bola, vai sendo segurado ali pelo jogador, que é o Martins, não conseguiu o domínio de bola, tira de qualquer maneira, volta, retoma pelo setor defensivo, a equipe do Gurupi Esporte Clube, é o Lucão, que está em gol, nos pés sim, gol aonde? No estádio Casteirão, Bruninho, faz o terceiro do Palmas, agora, Tocantins de Miracema, zero, Palmas, três. Está aí, portanto, a informação, o Palmas vai lá, portanto, e aplicando já, uma semi-goleada, da equipe do Tocantins de Miracema, e por aqui, o Nova Conquista, vai vencendo a equipe do Gurupi Esporte Clube, pelo placar de 2 a 1, a bola se perdeu pela linha lateral, e arremesso manual, que favorece a equipe do Camaleão do Sul, vai, 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 garotinho, vai, 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 acredite, acredite, vire esse jogo, o Gurupi precisa muito dessa vitória, que depois o Jonaí vai explicar o porquê, do motivo de precisar, desesperadamente, dessa vitória, a equipe do Gurupi Esporte Clube, já no segundo jogo, já na segunda rodada, o campeonato é rochado, não é, Jonaí Rocha, então não pode brincar em serviço, é um campeonato de giro curto, o campeonato tem sete rodadas, o Interpol já está se distanciando, com duas vitórias, o time do Nova Conquista, também tem ido para duas vitórias, seis pontos, o Palmas perdeu a primeira, está ganhando a segunda, o Tocantins, ganhou a primeira, está perdendo a segunda, o Tocantins perdeu, perdeu, e o Tocantinópolis, está empatando, está empatando, de qualquer maneira, o Gurupi, com esse resultado, é o time que vai ficar, já na segunda rodada, lá na lanterna do campeonato, Tocantins faltando cinco rodadas, aí depois desse aqui, faltando cinco rodadas, então vai jogar com o Palmas aqui, que é um jogo difícil, sempre é difícil o Gurupi, em Palmas, independente das escalações, então o Gurupi vai ficar numa situação muito difícil, não apenas pela vitória, os três pontos, mas também para o time poder, criar moral, ganhar hoje em casa, ganhava do Palmas, já ia lá para do meio, para cima da tabela, então é um jogo crucial, e se não mudar, e presta não vai mudar, porque continua sem inspiração, vai ficar difícil, para poder vir esse jogo. Olha o Gurupi, bola alçada dentro da grande área, não conseguiu, tirou a zaga lá, não conseguiu nada, vai agora puxando contra-ataque, a equipe do Nova Conquista, que vai vencendo pelo placar, de dois a um, quando já são jogados, vinte minutos, da etapa complementar, chega o Matheus, no sufoco, e tira lá, bem da hora, meu querido Rogério Rodrigues. É, Matheus, quando era o Matheus, ele teve que sair ali, para defender o patrimônio, segue, Nova Conquista de Paraíso, dois, Gurupi, um, informação para Turbonet, a melhor internet de Gurupi, o craque, Richarlson, está ligado, Corpo e Frigo, Alimentos, dos Postos Cometa, Jabra Verde, Saborelli, e o vereador bom de bola, Rodrigo Maciel. E atenção galera, acerte o seu relógio comigo, olha a hora, olha a hora, são cinco horas mais, vinte e sete minutos da tarde, deste domingão, vinte e oito de fevereiro, dois mil e vinte e um, pela segunda rodada, do campeonato, tocante nesse, e fique atento para o tempo e placar de jogo galera. Já foram jogados vinte minutos, vinte minutos, quase vinte e um minutos, da etapa complementar, no placar de desportista, aqui está Maciel, um, Nova Conquista de Paraíso, dois, vai vencendo aqui. Apoio Cultural, Turbonet, a melhor internet de Gurupi, Cooper Frigo Alimentos, Posto Cometa, Chevro Fiat, Saborelli, Vereador Rodrigo Maciel, Mestre Grego, Açaí sempre mais, Teto Telhados Tocantins, Comando Diesel, Casa do Eletricista, Desportista Quita Maciel, Líder PVC, Combate Esportes, Cop System, Alex da Exclusiva, Futebol 2021, é aqui. Está aí portanto, para ser ligado no canal RR10, e também pela sua cento e quatro, RR9, sim Rogério. É quem está assistindo lá em Belo Horizonte, BH, o garoto Riquelme, filho do nosso querido Aurício, está na base do Cruzeiro, está assistindo, mandando um abraço, para toda a equipe, os craques da informação, craque Riquelme, em BH, ligadinho. E confiante na virada do Grupo Esporte Clube, mas a coisa está difícil, está difícil, não tem o domínio agora, até sair jogando o autor do gol de empate, da equipe do Grupo Esporte Clube, que é o Frederico, não conseguiu o domínio de bola, ele já deixou ali com o Kaique, e o Kaique tenta o domínio novamente, e na abarcação de dois, ele consegue sair, a bola é lançada para o jogador do Lorival, não consegue, tira, se atrapalha, só bateu, o gol do Nova Conquista, Murilo, é o nome dele, uma falha, mais uma falha coletiva, do setor defensivo da equipe do Grupo Esporte Clube, desde a origem da jogada, toma o terceiro, o Grupo, complica-se, Rogério Rodrigues, vacilou, vacilou, a defensiva, por último, o zagueiro Paulão, ali, não tirou, não deu um chutão, e aí, o Murilo, aproveitou, mandou para o fundo das redes, do goleiro Matheus, agora, aqui no placar, do desportista, aqui, da casa do eletricista, da comando diesel, teto telhado, os tocantins, da defil barbearia, três, Nova Conquista de Paraíso, um grupi, quando já eram jogados, 21 minutos, 21 minutos, da etapa complementar, o grupi vai perdendo, pelo placar, de 3 a 1, torcida grupi, esse é duro, e não tem reação, ainda tenta trabalhar, com a bola ali, o jogador, que é o Guilherme, ele vai com ela dominada, bateu, o que aconteceu ali, estava impedido, não é Rogério? Estava impedido, já não vale mais nada, segue, 3 a 1, para o Nova Conquista de Paraíso, vai vencendo, o grupi vai complicando. O que fazer, João Leir Rocha? Eu acredito, não tem muito o que fazer, eu não conheço, confesso, os jogadores que estão no banco, não sei se o TEC tem condições de melhorar, o que ele botou, não melhorou, piorou, porque um fez o pênalti, e o 21 até agora, se ficar parado aqui na ponta, vai ser difícil, porque o Soteudo, que estava jogando na minha posição, o Soteudo flutuava pelos dois lados do campo, ia para o meio, esse aqui parece que é um típico jogador de ponta, mas quem vai iniciá-lo? Então o grupi continua um time perdido, um time sem ninguém, para pegar a bola, botar um chefe lá, vamos tocar essa bola, o meio de campo totalmente dominado pelo time do Paraíso, e não é que o Paraíso seja um bom time não, é um time de médio para baixo, o time do grupi que está realmente, totalmente desarticulado, e olha só, eu já vim avisando a questão da zaga lá atrás, vocês observaram que todos os gols, foi por conta de, os quatro gols, os três do Paraíso e o do grupi, e foi por conta de erro da zaga, esse último aqui, quem está vendo pela TV, viu aí que os zagueiros bateram cabeça, fizeram tudo, tipo de besteira, e o Murilo tirado com isso, empurrou para o fundo da rede, e se a coisa andar nessa toada, o grupi pode levar outra sonora goleada, agora dentro dos seus domínios. 25 minutos, estamos aproximando desta etapa complementar, houve substituição na equipe do grupi Esporte Clube, Rogério Rodrigues, daqui a pouco você me explica, o Guilherme vai trabalhando com ela ali, fica pedindo, ele tocou ali buscando seu companheiro, que é o Tinga Mineiro, o Tinga Mineiro não teve domínio, tocou, tocou errado, ficou melhor para a defensiva da equipe, andou nova conquista, é o Martins que está com ela, distribui bola, já trabalha ali com seu companheiro, que é o Mário, o Mário vê o lançamento lá na frente, já buscou o Lourival, o Lourival não, o Vinícius novamente, é esse que é o autor do segundo gol, da equipe do nova conquista, no bate, rebate a bola, se perde pela linha de fundo, e apenas, tiro de meta para o goleirão, Matheus, entrou o Bruno Cunha com a 19, saiu o Ivanzinho com a 11, certo, entrou portanto o Bruno Cunha, com a 19, saiu o Ivanzinho com a número 11, abraçar o pessoal ligado lá na chaca 3D, o Kelso, o Paulinho, o técnico Vladimir Araújo, meu irmão Rodrigo Aravinha, todo mundo, lá no Rancho 3D, assistindo, esse jogo aqui, direto do Rezendão, abraço aí turma, obrigado pela audiência. Está aí portanto o Rogério Rodrigues, o canal RR10, vá lá, acesse o canal, dê o seu joinha, dê o seu like, e inscreva-se, claro, seja membro do RR10, o canal do esporte tocantinense, o canal de todos os esportes, e pela sua 104,9, a rádio que informa, de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã, você tem, você tem o Revista 104, apresentação, o Presley Jorge, João Nair Rocha, trazendo notícias, de Gurupi, do município, do estado, do Brasil, e do mundo, o jogo está parado ali, foi uma falta, no ciclo central do gramado, o Deitinho já fez a cobrança, faz o lançamento lá na frente, chegou a escora ali, o jogador, camisa número 21, que é o Guilherme, voltou, e sim, o jogo está parado, a bola se perdeu pela linha lateral, sim Rogério? Entrou o Euler, com a número 14, saiu o Martins, com a número 8, na equipe do Nova Conquista, de Paraíso, saiu, com a número 8 Martins, entrou, com a número 14 Euler, aí portanto, saiu o Martins, entrou o Euler, com a camisa número 14, pode falar Jornalho Rocha, falar que a tônica do jogo, não mudou, o Pará, o Pará está ganhando, do Gurupi, sem fazer muita força, com muitos erros, também, do time do Paraíso, mas jogando mais no zero, do time do Gurupi, o time do Gurupi não tem um líder, um jogador que pega a bola, caderece o jogo, chama o jogador para jogar, lance, o time do Gurupi é um time, está perdido, 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 não conseguiu armar uma jogada, e as mudanças do texto, quero crer, volta a dizer, que é preciso por conta de, cansaço, contusão, porque o Ivanzinho, meio tanto parado, ainda estava, correndo, tentando alguma coisa, e, de qualquer maneira, é importante oxigenar o time, também, o time deve estar cansado, tem pouco tempo para, treinar fisicamente, mas é um time perdido, o Paraíso, se arrochar um pouquinho mais, faz mais gols. Olha a bola lançada lá, dentro da grande área, quase cometeu o pênalti, quase cometeu o pênalti ali, o zagueirão da equipe, do Gurupi Esporte Clube, o camisa número 13, que acabou de entrar também, o outro jogador, o Marlan, que entrou agora, no segundo tempo, melhor dizendo, e já partiu em velocidade, depois uma bola lançada, pasmei, pelo Dentinho, gringo de Dentinho, que todo mundo conhece, o zagueirão da equipe, do Nova Conquista, tenta sair jogando, a equipe do Gurupi, a bola se perde, pela linha lateral, e arremesso manual, que favorece a equipe, do Camaleão do Sul, que vai perdendo, pelo placar de trezão, quem vai para a cobrança ali, para o arremesso, é o Marlan, ele já cobrou rapidão, buscando o Guilherme, Guilherme já tocou, novamente para o Rafael, o Rafael, abre a jogada ali, o Vitinho, abre a jogada, buscando ali, trabalhar novamente com o Guilherme, ele tenta fazer o domínio, faz a proteção da bola, chega junto ali, agora novamente, que é o jogador Marlan, ele vai com ela dominada, deu um toque muito forte, não conseguiu, terminou, que ele deu o passe errado, tira de qualquer maneira, a defensiva da equipe, do Nova Conquista, tenta sair jogando, o zagueirão Paulão, da equipe do Gurupi, Sport Clube, ela se perde, pela linha lateral, é o arremesso manual, que favorece a equipe, do Gurupi, Sport Clube, que vai ali, Chico, segue no estádio, Newton Santos, capital zero, Tocantinópolis, zero, no estádio Castanerão, em Miracema, Tocantin zero, Palmas três, ontem, o Interporto, venceu o Aragua Sema, 4 a 0, em Porto Nacional. Está aí, portanto, olha o Gurupi no campo de ataque, vai trabalhando com ela, já estamos nos aproximando dos 30 minutos, daqui a pouco, você ouve o top dos 30 minutos, olha a jogada, olha a jogada, agora preparada, para a equipe do Paraíso, o que que aconteceu? Vai ser amarelado, vai ser amarelado o Paulão, o zagueiro, já tirou o cartão ali, o ato do jogo, o Marcos Mateus. Era o Robinho, que partia ali na velocidade, o Marcos Mateus, foi lá, aplicou o cartão ali, já aplicou o cartão ali, no jogador do Gurupi, o Paulão, zagueirão da equipe do Grupo Esporte Clube, e atenção galera, acerte o seu relógio comigo! São 5 horas mais 37 minutos, 5 e 37 da tarde, atenção para o tempo e placar de jogo, aqui no Resendão! Já foram jogados 30 minutos, da etapa complementar, e no placar de combate! 1, 3, 1, 2, 3, o Gurupi vai perdendo mais uma, e tem uma falta ali, boa para as pretensões, claro, da equipe do Nova Conquista, pelo seu campo de ataque, depois de uma jogada em velocidade, da falta do zagueirão Paulão, tem uma falta aqui, é que tem ali 3, tem 3 jogadores da equipe do Nova Conquista, ali para a cobrança, tem o Dentinho, tem ali o jogador Kaique, tem também o jogador Murilo, e parece que é o outro ali, que não dá para ver, ah sim, e o lateral Danilo, são 4, vamos ver quem é que vai, autoriza o hábito para a cobrança, parece que é o Dentinho, ele segurou o agulho do Chinha e falou, deixa comigo, deixa comigo, mas já tomou distância, portanto, quem é que vai para a cobrança, agora batido, lá, por cima, por cima, por cima, sem nenhum perigo para as pretensões, para a meta do goleirão, Matheus da equipe do Grupo Esporte Clube Futebol, é aqui, o canal RR10 Tocantins, é a casa do futebol tocantinense, inscreva-se no canal, para você acompanhar as transmissões, do futebol profissional, amador, feminino, e das categorias de base, todas as informações do dia a dia, no Instagram, arroba RR10 Tocantins, Jornal e Rocha, 31 minutos, 3 a 1 para o Nova Conquista, é, o time do Paraná tirou o pé, né, tirou o pé, tá tranquilo, 3 a 1, sentiu que o grupo não tem poder de reação, o time que tá abatido, né, abatido, só um milagre, uma jogada fortuita, um time que não tem, nenhum time de inspiração, não tem ninguém no meio de campo, que consegue concatenar as jogadas, consegue dialogar, o famoso diálogo, um, dois, continua nos lançamentos longos, fazendo ligação direta, não há uma jogada até agora, o técnico fazendo as substituições necessárias, que não vai melhorar em nada, agora vai tirar mais um zagueiro, ou seja, o time do grupo é um time que, né, tá indo pra segunda partida, oito gols e fez um, é um time que, parece, se não houver uma reação muito grande, já está aí meio caminhando, por um resultado que muitos grupinhos já esperavam, por conta justamente da, até do extracampo, os jogadores estão fazendo o que podem, mas são jogadores sem categoria, sem muita habilidade, nós temos o Tinga Mineiro aqui de Jaú, o outro jogador é de Peixe, o outro é de Rio Sondas, os jogadores não são profissionais, estão ainda na sua parcela de contribuição para o time do grupo, não é querendo menosprezar os jogadores daqui do estado, mas realmente nós estamos falando de um campeonato, que é aquele que é na primeira divisão, é alto nível, o grupo, além de tudo, não teve tempo para treinar, volto a frisar, a equipe que entrou em campo hoje, tinha apenas o Anderson, lateral direito e Fabinho, lateral esquerdo, e começaram o jogo lá em Aragua Sema, então realmente um time desinspirado, um time sem um jogador que pode, esse aqui é craque, vai pegar a bola, vai botar no chão, vai chamar para jogar, vai tocar, vai chamar os, não, é um time realmente desorganizado, taticamente também, um treinador até agora não vindo fazer nada diferente, botou os roncos em campo, parece que já entregou, o Rapadora, ou seja, um time que, para poder ficar no nível médio, tem que melhorar muito, e só tem, quarta-feira já é o próximo jogo. Pois é, RR da R, mudou Chico, sim, saiu o zagueiro Paulão do grupo, com a número 3, entrou o Patrick com a 14, Patrick com a 14, entrou no grupo, saiu o zagueiro Paulão, e agora nessa jogada, foi amarelado, Euler, o número 14 do Paraíso, Euler, foi amarelado, falta a favor da equipe do Gurupi, Frederico, autor do gol, do Gurupi na cobrança. Tem bola, lenta, grande área da equipe do Nova Conquista, quem escolhe de cabeça, vai pegar a sobra ali, o jogador que é o, o Lucão, ele deu toque, voltou para quem, acabou de entrar agora, nesse exato momento, o camisa número 19, o, o, aliás, é o camisa número 19, que é o Bruno Cunha, que pegou com ela ali, se perdeu, a bola se perde, o jogo fica parado, recomeça tudo pelo campo defensivo, a equipe do Nova Conquista, que vai vencendo pelo placar, pelo placar de 3 a 1, a equipe do gigante, do gigante Camaleão, que está, realmente, quase que abatido novamente, aqui no estádio Ressentão. Sim, ligado quem, Rogério? Está ligado o nosso amigo Elton John, internacional, lá do Shopping Popular, o Innova Variedades, Box 19, ou Elton John, essa semana, vamos fazer uma visita aí para você, estamos precisando de acessórios, a tecnologia, chegou um caminhão carregado, lá no Innova Variedades, Box 19 Shopping Popular, o traduzão de esteira, aqui do RR10, vai passar lá no Innova Variedades, para me deixar, todo mundo aqui, dos creques da informação, conectado, com a tecnologia da Innova Variedades. 35 minutos, da etapa complementar, o grupo vai perdendo pelo placar de 3 a 1, vai trabalhando a bola com ela ali, o jogador que é o Marlão, pelo setor esquerdo, do campo de ataque da equipe do Camaleão, ele olha para quem tocar, já vê ali o insistente, baixinho da equipe do Grupo Esporte Clube, que parece, pelo jeito também, já se entregou, não corre mais, ele olha, fala assim, meu Deus, está difícil, enquanto isso, nova conquista, que não quer saber da conversa, vai partindo para cima da defensiva, da equipe do Grupo Esporte Clube, a bola é cruzada, quem é que chega, não chegou ninguém, ficou melhor para a equipe da Zaga, que tira de qualquer maneira, entrega a paçoca, aí não, aí fica difícil, Rogério Rodrigues, dava para sair com essa bola trabalhada, é complicado, está tendo dificuldade, a parte defensiva, de sair jogando, de iniciar, aí jogadas, com isso, nova conquista de Paraíso, vai aproveitando, vai finalizando, vai vencendo, 3 a 1, informação para o desportista, equipe da Maciel, casa do eletricista, comando dízio, teto telhado, os tocantins, açaí sempre mais, o melhor açaí do Brasil, é isso mesmo, Saborelli, essa marca tem sabor, um abraço ao amigo Pedro Paulo, Chevro, Fiat, peças e serviços, alô André Figueiredo, está difícil, André, está difícil, olha o grupinho tentando sair, jogar pelo setor de meio campo ali, quem vai com ela é o Frederico, ele vai trabalhando, tenta fazer o lançamento, não tinha ninguém, quem chegava ali era o Guilherme, não conseguiu o domínio de bola, estava cercado por dois zagueiros, a bola se perde pela linha lateral, e o arremesso manual que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube, quem vai partindo para a cobrança ali, para o arremesso manual, é o camisa número 14, que é o Patrick Alemão, já foi cobrado rapidão, é só cruzar a bola dentro da grande área, cruzou, culto, Tchê tira a zaga de qualquer maneira, na sobra ali chega o dentinho, tenta tocar culto, não chegou, ficou um olhando para o outro, e quase, 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 o grupinho aproveita, a situação, a bola se perde mais uma vez, pela linha lateral, é mais um arremesso manual, parte o grupinho, vai, vai, ainda dá tempo, ainda dá tempo de melhorar a situação, quando tentava ali o Vitinho, o Vitinho, o Jona e o Rocha, até que, tem um jeitinho, um pouquinho melhor, mais habilidoso, um pouco mais sensível. É, mas não está jogando para o time, parou, cansou, não conseguiu mais, não está conseguindo mais as pernas, não está obedecendo, e muito individualista, né, nenhum jogador do grupo, não sei se é falta de treino, se é falta de categoria, eles não conseguem trocar, trocar dois passos, dois passos, passos, perdão, daqui a pouco vai ser os passos também, que ele está cansado, não consegue trocar dois passos, três passos, não organiza a ideia, centroavante, não viu nem a cor da bola, enquanto teve aí o tal do, do Rafael, então o time realmente perdido, um time que, para ficar regular, tem que melhorar muito. está aí, toque do Vitinho para o Frederico, o Frederico vai trabalhando pelo setor de meio campo, já viu o Guilherme, não teve domínio, a bola ficou ali, né, daquele jeito, ela ficou, cutucando, virou um jabuti nos pés do Guilherme, ele não conseguiu dominar a gorduchinha, ela se perde pela linha lateral, arremesso manual, que favorece a equipe do Grupo Esporte Clube, no seu campo defensivo, ainda acima da linha divisória do gramado, tenta, vai ter que recomeçar, tudinho o Lucão com o jogador, que é o goleirão Matheus, da equipe do Grupo Esporte Clube, ele vai, claro, fazer a ligação direta, dá o chutão lá na frente, fala, se virem, se virem, se virem, rapaziada aí pela frente, que eu vou, agora tirar esse perigo daqui, para não tomar mais uma sacolada de gols, eu não entendi que está com ela assim, errou duas vezes o tocantil de Miracema, primeiro, cobrança de pênalti a favor do tocantil de Miracema, atacante Max, bateu, o goleiro do Palmas defendeu, outra cobrança de pênalti a favor do tocantil de Miracema, Ed Carlos, o Ed Go, bateu, o goleiro do Palmas defendeu, segue lá, Palmas três, tocantil de Miracema zero, errou, ou o goleiro pegou? É, rapaz, boa pergunta, Chico, está mais para o goleiro do Palmas, olha o paraíso, partindo com o Robinho, ele já viu lá na frente, esse aí é fera, vai só, avançando, até o por cima, Vinícius, uma jogada rápida, da equipe, do Nova Conquista, Rogério, isso mesmo, chegava ali, o garoto Vinícius, livre, livre, mas acabou batendo por cima da meta do goleiro Matheus, segue, Grupo 1, 3 para o Nova Conquista de Paraíso, lembrando a família do Castelo, Sub-20, todo mundo assistindo, o Castelo que enfrenta amanhã aqui no Rezendão, às 3h45, Taquaruzu, na final do Tocantinense, Sub-20, informação para Turbonete, A Melhor Internet de Gurupi, é isso mesmo, A Melhor Internet de Gurupi, é Turbonete, você que está precisando botar aquela internet rápida, com qualidade e tudo, e sem, mas sem dor de cabeça, é só procurar o nosso amigo Richardson, Turbonete, A Melhor Internet de Gurupi, estamos nos aproximando dos 40 minutos, está lá um corpo estendido no chão, Rogério, é, está lá o jogador com o corpo estirado ali no gramado, jogador da equipe do Gurupi, segue 3x1 para a equipe do Nova Conquista de Paraíso, que vai conseguindo a sua segunda vitória, lembrando que no final da nossa transmissão, vamos atualizar a classificação após essa segunda rodada, e os jogos também da terceira rodada, que já acontece na próxima quarta-feira, lembrando o Gurupi, enfrenta o Palmas, quarta, 8 da noite aqui no Rezendão. 40 minutos da etapa complementar, a bola já está rolando, já ali o jogador Lucão, que estava machucado, já saiu, está pedindo autorização para entrar, o hábito já deu autorização, ele está meio mancando, parece que o hábito agora, o técnico, o senhor Márcio Parreiras, não pode mais fazer nenhuma substituição, porque o Lucão parece que vai para o sacrifício ali, Rogério Rodrigues. É, o Lucão vai para o sacrifício, nesse finalzinho. Olha o Gurupi avançando, vem na insistência, vem trabalhando com ela, não conseguiu, tirou a zaga, não quis saber de conversa, a equipe do Nova Conquista, que vai vencendo pelo placar de 3x1, vai trabalhando novamente ali, de novo, vai fazendo a troca de passos ali, o Robinho, está com ela, vai, fica ali, toque para lá, toque para cá, agora sim, ele vai fazer a virada de jogo aqui, virando pelo lado esquerdo, já buscava ali o seu companheiro, que é o Danilo, não conseguiu, a bola se perde, aliás, fica melhor para a defensiva da equipe do Gurupi, o Tinga Mineiro vai com ela, tenta fazer o lançamento, ele tentava buscar ali o centroavante da equipe do Gurupi Esporte Clube, o Rafael não conseguiu, ficou melhor para a defensiva novamente da equipe do Nova Conquista, agora sim, sobrou para o Guilherme, Guilherme vai partindo com ela, está sozinho, tem uma avenida no meio do campo, vamos ver para quem que ele vai lançar, agora sim, lançou para o centroavante Rafael, olha para quem tocar, ninguém se aproxima, agora sim, já se aproximava ali o jogador, que é o Patrick, Patrick vai com ela, abre de novo ali pelo setor esquerdo, para o jogador que é o Bruno Conca, ou melhor, é o Bruno Cunha, Bruno Cunha não conseguiu dominar, o Dentinho ficou melhor com ela, já faz o lançamento na frente, vai tentando trabalhar a equipe do Nova Conquista na velocidade, são dois, dois no campo de ataque, é só cruzar, chegou, a zaga e tirou, bem na hora que a bola era tocada ali, para o Lorival Rogério Rodrigues. É, estava atento ali, a bola saiu, arremesso lateral, favorecendo a equipe do Nova Conquista, de Paraíso, que vai vencer no Gurupi, aqui em pleno estádio, Rezedão, pelo placar, de três a um, informação para Mestre Grego, açaí sempre mais, vereador Rodrigo Marcel, vereador bom de bola, presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Saborelli, Chevrolet, Posto Cometa, Corpo e Frigo Alimentos, e Turbonete, a melhor internet de Gurupi. Equipe, os craques da informação, no canal RR, agora quis fazer uma gracinha ali, uma carretilha, tá, tá, tá marrento, a equipe do Nova Conquista, tá confiante, hein? RR10, o canal que você se inscreve, você pode se tornar membro, você vai acompanhar tudo do Esporte Tocante, nesse, olha o Gurupi, na jogada. Amanhã tem, sim, amanhã, sete da manhã, tem revista 104, apresentação, Joana e Rocha, amanhã também com Chico Chocolate, sete horas da manhã, revista 104, todas as informações, que aconteceu no final de semana, sempre com a opinião, do jornalista, o nosso comunicador, Joana e Rocha, o Voz da Verdade, às sete, na Nova FM. Olha mais uma vez, partiu Nova Conquista, tá impedido, Joana e Rocha, 43 minutos. Eu cansei de ver, nem parei de contar, os impedimentos do time do Paraíso, que mostra também, um desentrosamento entre eles, né, porque, tá saindo mais da hora, mas mostra também, que o Gurupi tá perdido ali atrás, que deixa sempre o jogador de impedimento, e tô marcando em linha, dá, dando sorte. O jogo já tá, né, já tá encaminhando para as suas lutas finais, tá decidido, não tem mais nada do Gurupi fazer, não tentar, a não ser tentar resistir, pra não levar mais um gol, já é goleada, pra mim, 3x1 já é goleada, é a segunda goleada, e vamos agora, o Gurupi tem que começar a pensar, já no terceiro jogo contra o Palma, né, recebendo aqui, por exemplo, várias mensagens de outros, vários grupos, Gurupi, e se encaminhando, para a segunda divisão. Claro, que matematicamente, a coisa não é assim, é porque nós estamos vendo de campo, é porque nós vemos, a falta de sintonia, a falta de inspiração, a falta de entrosamento, a falta de garra, jogadores que se prestam muito, estão se mexendo hoje, pela primeira vez, no jogo oficial, naturalmente, que isso termina dificultando o trabalho, deles e do próprio técnico, um jogo que o Paraíso, não acelerou muito, e ganhou, sem precisar acelerar. Jornalho Rocha, se não houver uma injeção, de apoios, de recursos, para poder trazer realmente, jogadores mais cascudos, jogadores mais experientes, jogadores com mais categoria, para enfrentar a competição, o rumo da segunda divisão, pela segunda vez, é difícil. E eu nem sei se vai dar tempo disso, porque quarta-feira já tem jogo, ou terceiro, então vai ser o terceiro jogo, mesmo que trouxer cascudo, experiente, mas vai faltar tempo, o campeonato é tiro curto, são sete rodadas, e já tem os quatro semifinalistas, os dois que vão continuar, na primeira divisão, e os dois que vão cair. Nesse momento, o Grupita está aí, se habilitando, se candidatando, a ser um time que vai para a segunda divisão. Aliás, esse time entrou em campo, ou entrou no campeonato, justamente para não cair, sem entrar em campo. Mas pelo visto, se não melhorar muito, é um sério candidato ao rebaixamento. 45 minutos, da etapa complementar, o Grupita vai perdendo, pelo placar de 3x1, para o Nova Conquista de Paraíso. E o jogo fica feio, o jogo fica naquela, chuchão para lá, chuchão para cá, balão pelo setor de meio campo, sim, Rogério Rodrigues. Fazer um agradecimento, meu querido Anderson Rodrigues, da Rádio Nova FM, está lá nos botões, o comando. Anderson, um abraço para você, meu irmão, para a sua esposa, amable, Michelin, todo mundo ligado. Olha o Nova Conquista, depois de uma fala do meio de campo, chegou e recupera o Lucão, foi lá e mandou a bola pela linha de fundo, Rogério Rodrigues. É, chegava a equipe do Paraíso, ali pelo setor da direita, tentativa defensiva do grupo, acabou tirando, a bola foi desviada, tem escanteio, aqui segue, Nova Conquista de Paraíso 3, grupo 1, informação para defil barbearia, líder PVC, combate esportes, a mais completa em esportes, Copicista e também conosco nessa transmissão, o posto cometa e a Xavra Fiat. O que que aconteceu ali com o jogador do grupinho esporte clube? O que que desabou no chão ali? E tá o alto em cima, o que que foi que aconteceu? Rapaz, é brincadeira, hein? Vamos ver o que que vai acontecer. Só aproveitar, Chico, rapidinho para abraçar o presidente do Interporto, Eberson Tita, tá lá em Porto Nacional, assistindo, parabenizando aqui os craques de informação, todo mundo ligadinho no canal RR10 Tocantins, uma grande audiência, não só na Rádio Nova FM, como também no YouTube, todo mundo ligado, Chico, ligado, assistindo, prestigiando a sua narração, com o comentário do Voz da Verdade. Vereador Rodrigo Maciel, sempre na transparência e mais perto de você, ele é o presidente da Câmara Municipal de Grupo, mestre grego, o seu lanche de qualidade diferente na Avenida S15, é isso mesmo, teto, telhado, Tocantins, de tudo para a sua construção, Jaime Xavier, o nosso abraço todo especial, também ao gerente comercial Leandro Oliveira, comando diesel, peças e serviços, é, o comando de peças e serviços para o seu caminhão, nós já estamos aí, portanto, nos acréscimos, estamos por conta do senhor Marcos Mateus, árbitro da partida, já estamos com 47 minutos, o Gurupi, vem agora contra si, um escanteio que já foi cobrado, já foi batido, e, opa, alguma interferênciazinha agora, está tudo certo, foi batido novamente, a bola se perde, o jogo fica parado, é mais um escanteio, Rogério Rodrigues. Isso mesmo, Chico, mais uma vez, escanteio para o Nova Conquista, Nova Conquista vai segurando, ali não só com o jogador de número 19, o Robinho, vai tentando segurar, ali o tempo, escanteio, segue, 3 a 1 para o Nova Conquista, 3 a 1 para o Nova Conquista, é mais um escanteio, vem bola levantada, dentro da grande área do goleirão, Matheus, dos colores de cabeça, entrou, quase, quase, me enganou aqui, Rogério. É, o Lorival, eu também, fiquei enganado, cabeceou ali o Lorival, quase, quase, o quarto do Nova Conquista, segue, 3 a 1. 3 a 1 para a equipe do Nova Conquista, tentava ali o Tinga Mineiro, fazer o toque de bola ali, buscando o seu companheiro, que é o Patrick Alemão, ele tocou, tocou culto, vem trabalhando com ela ali, novamente, a equipe do grupinho, ainda no seu campo defensivo, agora faz uma troca de passa ali, muito desastrada a equipe do Grupo Esporte Clube, mas consegue o domínio, o Bruno Cunha, vai trabalhar, o melhor, é, o Bruno Cunha não, o jogador Patrick Alemão, vai trabalhando com ela, lá na frente, não quer saber de conversa ativa, de qualquer maneira, o jogador dentinho da equipe do Nova Conquista, conseguiu agora, o jogador Frederico, o domínio de bola, vai trabalhando com ela, o toque é curto para o Guilherme, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, o que que aconteceu com o Soteudo, para poder substituir esse rapaz, Acabou! Termina o jogo aqui no estádio, o Rezendão Gurupi perde, perde pelo placar de 3 a 1, para o Nova Conquista, de Paraíso do Tocantins, Rogério Rodrigues, e as informações? É derrota do Gurupi, a segunda no campeonato tocantinense 2021, burupi que perdeu na estreia em Araguacema, volta a perder dessa vez, aqui no estádio, o Rezendão, o presidente Alex Exclusio, e o presidente, rapidinho aqui para nós, segunda derrota, presidente, não era esperado essa derrota, o compensamento da diretoria, já de momento, até porque o campeonato é curto, restando apenas 5 rodadas, para terminar. Vamos sentar com a diretoria, bater um papo, ver em que nós estamos errando aí, tomamos um, fizemos, levamos um pênalti bobo aí, tomamos um gol bobo aí, estava bem no primeiro tempo, sentar com a diretoria desse dia aí, amanhã nós vamos ter notícias aí. Beleza, está aí o presidente Alex Rodrigues, falando aqui no microfone, nesse finalzinho de jogo, a gente acompanhando todas as informações, meu querido Chico Chocolate, que está aí na cabine, também meu querido Joanaí Rocha, vou tentar entrar aqui no gramado do estádio Rezendão, para trazer as informações para o ouvinte, que está ligado na rádio Nova FM, também no canal do YouTube, RR10 Tocantins, o nosso agradecimento para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está ouvindo, os craques da informação, vamos tentar ouvir aqui o zagueiro Paulão, Paulão, quer falar do restado, o zagueiro Paulão não quer falar, vamos tentar aqui, mais um garoto saindo aqui, quase ninguém quer falar, pelo lado aqui do, do grupinho não, vamos falar aqui com, mais um jogador, daqui para o Camaleão, falar desse jogo, da derrota, é difícil falar agora, agora é, trabalhar, porque não tem tempo, tem tempo, quarta-feira já tem um jogo muito difícil contra o Palmas, lamber as feridas, e já tentar reverter contra o Palmas. Beleza, está aqui, falando aqui no microfone, zagueirão de número 4, da equipe do grupo, vamos tentar o Márcio Parreiras, que está chegando por aqui, Márcio Parreiras, aqui no microfone, da nova, professor, boa tarde, Rádio Nova FM, e o resultado? Boa tarde, resultado ruim, falhamos nos três jogos, nos três gols, já dizendo, tivemos uma chance de virar o jogo, nosso setembro, de São Caracá, ele perdeu, é um perante infantil, jogadores jovens, vai cometer esses erros, durante o campeonato. Professor, agora, já tem o Palmas pela frente, que venceu, o tocante de Miracema, por 3x0 aqui. O Palmas, ele sabe da estrutura do Palmas, é uma equipe grande, aqui do estado, mas a gente, vamos continuar trabalhando, teve pouco tempo, trabalhar a jogada contra o Palmas, recuperação dos atletas, três jogadores nossos, saiu contra o Zon, então, isso também dificultou o trabalho. Beleza, saiu o técnico, Márcio Parreiras, falando aqui no microfone, do RR10, o nosso conhecimento, para você que está ligado, para você que está sintonizado, daqui a pouco, meu amigo Chico Chocolate, vai sair conosco, nesse pós-jogos, e também a opinião, do nosso querido, Jonei Rocha, todo ouvinte, que está ligado, aqui na Nova FM. Lembrando, o Grupo, perdeu 3x1, para o Nova Conquista, de Paraíso, e em andamento, ainda na capital, o capital está empatando, com o Tocantinópolis, em 0x0, e o Tocantinópolis, não vai perdendo para o Palmas, pelo placar, de 3x1. Emerson, vamos chamar o Emerson aqui, volante, chegando aqui para a gente, bater um papo com ele, aqui no microfone, da Rádio, Nova FM. Emerson, o Menino, que fala do resultado. Resultado, resultado muito negativo, a gente treinou bem, entendeu? Foi uma infelicidade, aquele pênalti ali, que mudou a história do jogo, tivemos oportunidade ali, coisa que, nas outras partidas, quase não teve oportunidade clara, entendeu? O trabalho do professor, deu resultado positivo, que a gente criou, a gente tocou a bola, a gente teve oportunidade, defendemos bem, mas um pênalti desse aí, quebra qualquer esquema, entendeu? O pessoal, o nosso time é muito novo, não sabe reagir, de acordo com as dificuldades do jogo, então é isso aí, agora é trabalhar, um pouco mais aí, e fortalecer, levantar a cabeça, porque nada está perdido ainda. Beleza, está aí o Emerson Mineiro, falando aqui no microfone, da Rádio Nova FM, você ligadinho, nesse pinzinho de jogo, vamos voltar, aí a, acabei, meu querido Chico Chocolate, está aí também, o meu querido, Jonaí Rocha, está ali na cabine, vamos trazer aqui então, mais um jogador, para a gente entrevistar aqui, da equipe do Grupo, no microfone, do canal RR10 Tocantins, e também no microfone, da Rádio Nova FM, solteiro do equipe, batendo um pouco com ele aqui, rapidinho, esse pinzinho de jogo, o Grupo perdeu para a equipe, do Nova Conquista de Paraíso, que fala do jogo, essa derrota, segunda no campeonato, solteiro. Primeiramente, agradecer a Deus, por mais um jogo, mas, tipo assim, infelizmente, não deu para nós, faltou mais um gazinho de cada um, mas, parabéns à equipe, que lutou até o fim, não desistiu, mas, mas é assim mesmo. Beleza, está aí falando aqui no microfone, do RR10, aqui da Nova FM, vamos, vamos, um atacante, com o Lorival, o artilheiro do jogo, Lorival, que empata com o atacante Tozin, na artilharia do campeonato, Tocantinense, Tozin, quatro gols, Lorival, também quatro gols, o velho Lorigol, né, acabei apelidando Lorival, em 2013, naquela série D, Lorival, o que falar do resultado, e da vitória do Nova Conquista? Acho que uma vitória boa, né, vitória fora de casa, a gente sabia que era um jogo difícil, a gente sabia que o Gurupi estava passando por essa dificuldade aí, o extracampo, a diretoria e tudo mais, dentro de campo, não tem isso, é 11 contra 11, e graças a Deus a gente conseguiu impor um ritmo aí, achamos, fizemos o gol ali no primeiro tempo, eles empataram, no segundo tempo, eu acho que o que fez a diferença um pouco aí, eu acho que foi o dia que nós trabalhamos a mais, eu acho que o time do Gurupi, o time jovem, você vê os jogadores deles dando câmbio, então, está de mérito aí, toda a nossa parte, o professor aí, o professor Luival, que tem preparado a gente bem, nós conseguimos correr aí, eu particularmente, 41 anos conseguindo correr 90 minutos, conseguindo fazer os voos para ajudar essa equipe, mas é igual eu sempre falo, o mérito não é meu só, o mérito é de todo o grupo, de todo o elétrico aí, que tem trabalhado durante a semana, meio a dificuldade, muita da vez do dia a dia, mas a gente tem trabalhado, e é isso aí, demos mais um passo, rumo a nossa classificação. Beleza, zagueiro, dentinho, volante, polivalente, dentinho, restado. Sim, a gente saiu de lá, nós sabemos que não ia ser um jogo fácil, com todo o respeito ao símbolo do Gurupi, que a gente tem um respeito enorme, porque a gente já tem passagem por aqui, a gente tem se tratado bem, a gente sabia que era um grande jogo, mas a gente tem trabalhado a semana toda, na dificuldade, você sabe que tem dificuldade, para o botão cantilense, não é dizer que está mil maravilhas, mas os caras estão dando condição a gente trabalhar, ao presidente Fábio, a irmã dele, então a gente fez, sabemos que ia ser um jogo difícil, mas a gente trabalhou, e saiu com resultado positivo, graças a Deus. Beleza, aqui no dentinho, falando aqui no microfone, e agora vamos aqui, falar com o técnico da equipe do Paraíso, o Vicelmo Rodrigues, vamos falar aqui com o Vicelmo aqui no microfone. Graças a Deus, é uma partida difícil, onde o campo não favorecia, tanto a nós, como a equipe adversária, e eles por estar jogando dentro de casa, nós tivemos a felicidade de abrir o placar, e depois com o individual nosso, acabamos recebendo o empate, mas graças a Deus, fizemos valer as oportunidades, né Rogério, e saímos com os três pontos, que isso que era o mais importante, quando nós queríamos pontuar, porque mesmo diante da dificuldade, nós sabíamos que nós veio aqui para pontuar, e sair com a vitória ainda foi melhor ainda, então agradeço a Deus, e esse grupo maravilhoso que Deus nos concedeu na nossa mão, e vamos já, não dá tempo nem de respirar, outro confronto difícil, lá na Arena Taça, contra o Azulão do Norte. Beleza, Chip está na escuta aí, agora volta a bola com vocês. Sim, Rogério Rodrigues, em nome de Turbonete, a melhor internet de Gurupi, Cooper, Frigo, Alimentos, Posto Cometa, Chevrolet, Saborelli, vereador Rodrigo Maciel, mestre grego, açaí sempre mais, teto, telhados, tocantins, comando, diesel, peças e serviços, casa do eletricista, desportista, Kitta Maciel, Defio Barbeiraria, desde 2005, nosso amigo Dejane, um abraço especial, na rua 13, esquina com a Avenida Piauí, líder PVC, forros, divisórias, portas sanfonadas, manutenção do nosso amigo Clifton, Combate Esportes, Cop System e Alex da Exclusiva, vamos aos comentários de Jonair Rocha, sua análise, Jonair, o que que você espera, pra frente da equipe do Gurupi Esporte Clube, mais uma derrota, e de goleada novamente, o time não esboçou reação, não mostrou entrosamento, não mostrou técnica, enfim, o que que tem que ser feito, na equipe do Gurupi, para enfrentar o Palmas, na próxima quarta-feira, Jonair Rocha? se o Gurupi tivesse tempo, eu ia ter tempo, pra botar jogadores, pra se organizar, pra tentar fazer o entrosamento, tentar umas jogadas, mas o Gurupi não tem tempo, não tem um bom time, tem um time razoável, alguns jogadores aqui, individualmente, mostraram alguma técnica, como o Soteudo, o que é o número 7, o Vitinho, o Ivanzinho, na realidade, acho que desse time todinho, escapou esses três aí, o Ivanzinho, o Vitinho, e o Soteudo, o Frederico também, jogou um pouco acima da média, dos jogadores do Gurupi, que não é muita coisa, foi um time apático, um time sem inspiração, um time mal treinado, não estou falando do treinador, mal treinado, porque não teve tempo pra treinar, não tinha nada ensaiado, um time que não teve meio de campo, nos três setores do campo, o Gurupi falhou, falhou, no principal, que a zaga, que é o de segurança, as fontes, o goleiro, Matheus, foi responsável pelo primeiro gol, não foi responsável pela derrota, mas foi responsável pelo primeiro gol, né, o meio de campo, desinspirado, sem ninguém pra chamar pra si, responsabilidade, alguém pra botar a bola no chão, e tentar tocar a bola, o Gurupi não teve nenhuma jogada pela linha de fundo, nenhuma jogada pela linha de fundo, não teve nenhuma ultrapassagem lateral, não teve nenhuma ultrapassagem dos laterais pela direita, jogadores também estão sem confiança, então foi um time médioca, foi um time de médioca pra baixo, eu ainda vou acreditar isso, a falta de treinamento, a falta de boas peças, então o que esperar de um time, que não tem jogadores de muito talento, um time que não teve tempo pra treinar, um time que começou com a penada totalmente errada, com briga, com confusão, na eleição da diretoria, presidente querendo ser presidente de técnico, pedindo ser urgentemente convidado para se retirar do time, e da cidade, jogador que foi pras redes sociais, acusado, dirigentes de, de chantageistas, então, é um time que começou fora, quando a organização, a desorganização acontece fora, é vindo a refletir diretamente do campo, não estou nem falando dessa nova direção, que assumiu, pegou a peteca aí, para não deixar a peteca cair, estão fazendo um sacrifício danado, para tentar colocar o time em campo, colocaram lá em Araguaçema, foi aquela derrota sonora, e eu nunca vi o Grupi começar um campeonato tão mal, como começou esse campeonato 2021, do jeito que está, vamos esperar para, quarta-feira, mas esperar milagre, eu não creio que, amanhã deve ser descanso, vai ter terça para treinar em quadra, vai jogar, eu não creio que, num treino ou dois treinos, o Grupi vai conseguir consertar, corrigir as falhas que tem, então, o time, regular, de regular para baixo, uma saca que bate cabeça, o Matheus terminou se contaminando com isso, também treinou pouco, acho que estava nem jogando, foi chamado de última hora, para segurar o Grupi, então, uma baderna generalizada fora do campo, antes de começar o campeonato, começou a se organizar, quando começou a se organizar, já estava perdendo, já tinha pedido 5x0, aí veio para o Grupi, teve menos de uma semana para treinar, montou um time, montou um time para primeiro jogo, montou um time para o segundo jogo, como eu falei, o Anderson e o Fabinho, foram os jogadores que jogaram, lá em Araguaçema, e voltaram a jogar aqui, não há destaque para o time do Grupi, a não ser o Soteuro, que pegava a bola e partia para cima, e jogado devido ao futebol, vou falar o óbvio, é um jogo coletivo, 11, não adianta apenas o Soteuro, não adianta apenas o Vitinho, não adianta apenas o Ivanzinho, não adianta apenas os três, os outros jogadores têm que estar concatenados, os outros jogadores têm que estar inspirados, os outros jogadores têm que estar treinados, os outros jogadores têm que ter realmente um entrosamento, então o time do Grupi, a nossa análise, é um time que vai cumprir tabela, é claro que tem um jogo contra o Palmas, esse jogo pode mudar tudo, se porventura acontecer um milagre, e o Grupi conseguir fazer uma boa partida e vencer, pode ser que o Grupi consiga ainda ter forças para buscar, pelo menos, ficar sexto, quinto, sexto, dificilmente o Grupi vai ficar entre os quatro, o Rogério Rodrigues, eu não creio que já tem os números ali, mas já tem dois times disparados com seis pontos, duas partidas e duas vitórias, e eu acho que só o Grupi, e para ele do Tocantino, não tem em mãos aqui os resultados, não sei se o Rogério tem, ele vai passar daqui a pouco, mas o Grupi começa, larga atrás, o Grupi hoje é o oitavo colocado, é o último, é o último colocado, porque além de ter sofrido duas derrotas, ainda sofreu duas goleadas a caixa pães, então o Grupi realmente tem tudo, para mais uma vez, e dessa vez dentro de campo, cair para a segunda divisão, porque da outra vez foi extra-campo, não entrou, foi bonito e tal, dessa vez parece-me, e não estou querendo ser aqui de forma alguma, um cara pessimista, eu estou avaliando o time do Grupi, e as possibilidades do time do Grupi, em cima do que eu vi aqui, vamos aguardar o jogo de sábado, eu falei do começo do jogo, o jogo hoje era fundamental, não apenas pelos três pontos, embolava com o Nova Conquista, ia ficar com três pontos no Nova Conquista, com três, e além disso, era aquela injeção de ânimo, aquela injeção de confiança, que o Grupi ia passar a terça, e pelo menos consegue a vitória aqui, então, a perspectiva, não são boas, as perspectivas, o prognóstico é ruim, mas, futebol, como nós sabemos, tudo é possível, mas para isso, é preciso que haja um time, focado, haja um time, com peças, de jogadores, que cumpram o seu papel, dentro daquilo que o treinador vai atribuir, isso, eu não vi aqui no time do Grupi hoje, naquele outro jogo, eu ainda falei para vocês, dava um desconto, porque foram 16 jogadores, lá depois eu fiquei sabendo que o goleiro reserva foi ser centroavante, de última hora, entrou no segundo tempo a ser centroavante, que mostra uma total desorganização, naquele jogo extra-campo, agora parece que o Grupi está conseguindo se organizar extra-campo, fora das quatro linhas, mas aí está difícil para conseguir patrocínio, está difícil para trazer jogador, e o Grupi tem que esquecer esses dois jogos, e partir para pensar, focar no Palmas, porque se perder para o Palmas, aí praticamente eu quero crer que é todas as chances de conseguir ficar entre os quatro, é pequena, muito pequena, e o Grupi tem que buscar não ser o sétimo ou oitavo, buscar pelo menos ser o quinto ou o sexto, para pelo menos manter esse ponto que vem na pista de divisão, e quem sabe com o tempo, com perseverança, com organização, tentar o campeonato de 2021, não estou dizendo que o Grupi está se classificado já, que o Grupi já caiu, mas, pelo que apresentou em campo, pelo que vem apresentando fora de campo, o Grupi sim é um sério candidato, a segunda divisão. Está aí portanto os comentários de Jonaí Rocha, aqui neste final de jogo, o Grupi perdeu pelo placar de 3x1 para a equipe do Nova Conquista, você assistiu pelas imagens com Felismar Martins, nas imagens ao vivo no canal RR10 Tocantins, você curtiu com uma imagem cristalina, pura, digital, em HD, e é só você entrar no canal RR10 no YouTube, aí você se inscreve, dá o seu like, vamos fortalecer esse canal, para que você possa ficar bem informado, em tudo o que acontece no esporte no Tocantins, tanto futebol, todas as modalidades esportivas, com esse guerreiro, esse trabalhador da imprensa tocantinense, Rogério Rodrigues. Um abraço especial para a turma do Paixão pelo Rádio, Nico Lima, Lindomar, o doutor Israel, nosso amigo querido, Léo Almeida, na cidade de Porto Nacional, Chico, e sim, Jonaí Rocha. Nesse, você está mandando abraço, já fizemos, o RR10 está organizando ali para dar classificação, aproveitar e mandar um abraço especial para aquelas pessoas que estão nos apoiando, nossos amigos, Marcos, que é apenas apoiador, amigos, quero mandar um abraço especial para o Dejane, que é o cabeleireiro, eu sou da época do barbeiro, nós somos barbeiros, não é Chico? Nós somos da época do barbeiro. Então é o meu barbeiro, o barbeiro dos meus filhos, é lá, o meu apesar de que o meu não tem muito segredo, meteu a patroa de um lado, meteu a patroa do outro. Um abraço também para o meu amigo Aelto Camargo, uma das empresas que está todos os anos, há mais de 10 anos conosco. Um abraço também para o meu amigo André da Chevrolet, um abraço para a minha querida Venança, a minha amiga Venança sofreu um baque aí, perdeu um dos seus irmãos na semana passada, o Afonso, que era inclusive um grande amigo meu, dei aula para o filho dele, um abraço André, um abraço Venança, que Deus console vocês, só Deus mesmo. Um abraço também especial para essa turma boa, do Açaí Sempre Mais. O pai, o Irão Sênior. Sim. Sim. O Irão Júnior e também para o Rafael Lisboa, e também um abraço para o Pedro Paulo, da Saborelli, e também da Morada do Peixe, Venda de Alevidas. Um abraço então, especial para essas pessoas, o meu amigo Dadi, que está ligadinho nesse momento lá, no quintal do Dadi, e a gente vai pedir aqui, não fizemos isso durante o jogo, mas agora, por favor, vamos manter, vamos obedecer, o decreto da Prefeitura Municipal de Gurupi, o Gurupi, eu recebi, vamos falar muito amanhã, vamos receber amanhã, inclusive, o secretário de Saúde, o meu amigo Zander Luiz Guimarães, porque a informação é que as UTIs, Chico, e Gurupi estão lotadas. Tem gente esperando vaga para ser transferido para Palmas, para o Hospital Regional de Palmas. Então, só nós podemos nos proteger, ficando em casa, habitando a aglomeração, como nós estamos fazendo aqui, procurando, mesmo assim, a gente corre risco, eu, inclusive, vim para cá, hoje trouxe o álcool, chega um amigo e estende a mão, e quando eu espanto, eu já levei a mão, e estou sendo educado. Lembrando que aqui, todos nós estamos aqui obedecendo, todos os protocolos, todo mundo de máscara. Pode ser fora de educação, mas eu já vou passar algo na minha mão, está aqui dentro, o Chico está vendo aqui na minha frente. estamos usando aqui frequentemente. Então, vamos obedecer, vamos nos ajudar, eu acho que o decreto da Prefeitura ainda foi frouxo, vou falar sobre isso amanhã, e devia arrochar mais, porque tem muita gente zangada, muita gente triste, mas nós sabemos que ela está fazendo a coisa certa. E voltando ao futebol, vamos nos organizar para a quarta festa. Ontem, Jornal e Rocha, eu fiz questão de dar uma volta na cidade, ontem, por volta das 19h30, para saber como é que estava aí toda a situação, e em alguns lugares ainda, encontrei algumas aglomerações e alguns bares ainda, aberto de ficar até as 20h, não é? É, até as 20h. Mas a aglomeração é horário nenhum. Não, é porque na verdade o pessoal se aglomera mais cedo aí até sair, quer dizer, o horário já, mas muitos outros lugares obedeceram e a cidade estava um pouco que obedeçam, realmente. Amanhã, amanhã, Chico, não sei se é você, o Sr. Presidente, se o Sr. Presidente está conseguindo chegar lá de Goiás, você já fica aqui de sobreaviso, para o evento 2h, vamos receber lá o Zander, o secretário de Saúde, e vamos discorrer mais sobre essa questão. Com relação ao futebol, é torcer para o grupo descansar hoje, descansar amanhã, não sei como é que é. Resultados. A rotina de treino. Jornalinho. Nós esperamos que quarta-feira nós possamos estar transmitindo o jogo e dessa vez, espera com mais sucesso. Pois não, meu querido RR10. Os resultados dessa segunda rodada, ontem, Porto Nacional, Interporto 4, Araguacema 0, finalizado no estádio Newton Santos. Capital 0, Tocantinópolis 0, aqui, grupo 1, 3, para o Nova Conquista de Paraíso, em Miracema, Tocantinópolis 0, Palmas 3. O Tocantinópolis 0, dois pênaltis ao seu favor e não aproveitaram a oportunidade, nem só o atacante Max, como também o Ed Carlos. A classificação, após essas duas primeiras rodadas, Interporto é o líder, com 6 pontos e 5 gols de saldo. Na sequência, o Nova Conquista de Paraíso, com 6 gols, com 6 pontos e 4 gols de saldo. Aí vem o Tocantinópolis, com 4 pontos na terceira colocação. O Palmas é o quarto, com 3 pontos. Na sequência, vem o Araguacema, com 3 pontos. Aí tem o Capital, que pontuou, tem um pontinho. Aí na sétima colocação, o Tocantins de Miracema e na Lanterna, o Gurupi, com nenhum ponto. É, realmente é complicado, né, Jonaí Rocha? A gente nunca... É o começo do campeonato, mais cruel que o Camaleão já... E as coisas podem, aquela velha lei, do que não há nada pior, não há nada ruim do que não possa piorar. O Gurupi vai vir para o jogo, para o Palmas, com uma decisão. Se não conseguir vencer, o empate não é bom. Se o Gurupi não conseguir vencer, aí realmente a gente vai ficar preocupado. Porque o Gurupi vai sair, o Rogério sabe para onde? Mas que é para Tocantinópolis, não é, Rogério? Para jogar o quarto jogo lá em Tocantinópolis. Então, depois, a sequência do Gurupi, depois do jogo contra o Palmas, na quarta, é contra o capital lá em Palmas e depois lá em Tocantinópolis. Então, vai jogar... Ia jogar duas em casa e duas fora. Essa de casa, esquece, já perdeu. Vai jogar mais uma em casa. E a perspectiva? Não é das melhores. Então, nós vemos um quadro realmente negro para o Gurupi. Mas, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, que é levar as informações e o jogo para os gurupienses. Então, separando os jogadores, a comissão técnica, faça o seu papel dentro de canto. Vai contigo, Chico. Em nome de Turbonet, é a melhor internet de Gurupi. Richarlson, o parceiro dos craques da informação. Internet de qualidade é com a Turbonet. Cooper, frigo, alimentos, qualidade e confiabilidade em todo o mundo. Posto cometa, qualidade de sempre. Chevrofit, peças e serviços, não viaje-se antes, passar na Chevrofit e fazer aquela revisão no seu veículo. É isso mesmo, Saborelli. Essa marca tem sabor. Vereador Rodrigo Maciel, sempre na transparência e mais perto de você. Mestre Grego, seu lanche de qualidade diferente. Na Avenida S15, açaí sempre mais. O melhor açaí do Brasil. Teto, telhados, tocantins de tudo para sua construção. Comando diesel, peças e serviços para o seu caminhão. Casa do Eletricista, empresa do Grupo Petros, desportista Quita Maciel. Defio Barberia, desde 2005. Um abraço ao Dejane, na Rua 13, esquina com a Avenida Piauí. Líder PVC, forros, divisórias, portas, sanfonadas, manutenção do nosso amigo Manutenção. Um abraço ao nosso amigo Clifton. O telefone é 99206-5471. Combate Esportes, a mais completa em materiais esportivos. Na Rua 7, entre as Avenidas Goiás e Pará. Um abraço ao Jair e Lúcio, todos ligados com a gente e os craques da informação CopSystem. Qualidade que ninguém copia. Palmas e Curupi. Alex da Exclusiva, junto com o Camaleão do Sul. Por aqui, vamos encerrando mais essa transmissão esportiva, essa jornada esportiva, agradecendo a todos vocês que estiveram ligados no canal RR10 e na 104,9, 104,9, a rádio que informa amanhã, a partir das 7 da manhã, o programa Revista 104, informando você. Na sequência, tem programa radial com Paulo Albuquerque. É informação amanhã inteira pela sua 104. Daqui a pouco, o Anderson, o nosso querido Anderson Rodrigues, estará comandando aí esse fim de tarde, desse domingão, para você. Com os trabalhos técnicos de Rogério Rodrigues e reportagem, produção Rogério Rodrigues. e ainda as imagens de Felismar Martins no canal RR10, o seu canal no YouTube. A gente vai agradecendo a todos vocês a narração desse amigo de sempre, Chico Chocolate, os comentários de Jonaire Rocha. Por aqui, vamos encerrando esta transmissão. Agradecendo o seu carinho, o carinho da sua audiência, você que estiver, você que esteve junto conosco até o exato momento. Muito obrigado a todos, tenha um bom domingo, uma boa semana, uma semana abençoada aí. Atenção, hein? Se não tem nada o que fazer na rua, fique em casa. Vamos ajudar aí, portanto, os profissionais da saúde a cuidar de nós, porque já estamos entrando em colapso no sistema de saúde, não é só no município, é no Estado, é no Brasil inteiro. Então, todo mundo tomando seus devidos cuidados. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!